O GT História das Filosofias em parceria com a EduUFMG apresenta hoje a palestra Benjamim a um minuto do fim com Paulo Eduardo Arantes. Hoje Paulo falará conosco sobre a atualidade e a relevância de Benjamim nos tempos atuais e também fará uma análise sobre o tapete histórico que gera o pensamento de Benjamim em sua época. É possível falar desses dois tempos coexistindo simultaneamente? Vamos ouvir o que Paulo tem a dizer. O segundo colóquio, Walter Benjamim, tem a honra de apresentar na palestra de hoje o professor da Universidade de São Paulo, Paulo Arantes, que falará conosco sobre o impacto da obra benjaminiana e se é possível falar sobre uma atualidade do Benjamim nos dias de hoje. Até que ponto o Benjamim está no passado? Até que ponto o Benjamim está no nosso presente? Acho que não há muito mais a falar do que falar de Paulo Arantes e eu passo a palavra àquele que todos nós queremos ouvir o que tem a nos dizer, não só sobre o Benjamim, mas sobre tudo que é possível pensar a partir dele. Professor, muito obrigado pela participação. Isso está brilhando para o nosso congresso. É uma grande honra para a gente estar com você aqui. Obrigado, boa noite, o prazer é meu. É bom conhecê-los, alguns já conheço, no caso do Benito. Bom, eu, como há pouco mais de oito dias ou dez dias, não me lembro mais, acho que não foi exatamente no dia dos 80 anos da morte do Benjamim, que eu participei rapidamente, rapidamente significa 30, 40 minutos, de uma sessão, de uma jornada de falas a respeito, de homenagem e a respeito de uma reflexão sobre a atualidade do Walter Benjamin. Naquela ocasião, eu me comprometi com a opinião pública, coisa que ele não deve fazer jamais, mas como meu tempo naquele momento era escasso, eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo, eu me atrevi a dizer que continuaria, retomaria o assunto numa outra ocasião próxima, no caso, anunciei o colóquio de vocês aí em Curitiba, e disse que seria uma, enfim, não iria trocar em miúdos, mas iria prolongar, espichar, coisa que eu valha. Isto é, estava dizendo o seguinte, o tema é o mesmo, é o mesmo tema, encarado praticamente da mesma perspectiva, só que feito com mais calma, mais devagar, tomando o tempo necessário. De modo que eu voltei aqui, peço desculpa a quem eventualmente tenha assistido aquela sessão dos 80 anos de morte, e volte a me ver novamente na tela, aliás, com o mesmo cenário, os mesmos livros atrás, os mesmos títulos, e se sinta ligeiramente lesado, não vou me repetir inteiramente, mas porque ninguém consegue se repetir, é muito difícil. Mas o tema é aquele, o tema é aquele, isto é, a ideia de verificação da atualidade do Walter Benjamin, que é um tema recorrente, volta e meia se pergunta pela atualidade de um clássico, e eu tomei como ponto central da minha exposição, da minha visão dessa atualidade, o fato de que nós vivemos, ou mesmo voltamos a viver, um tempo análogo àquele que o Benjamin viveu, e ao mesmo tempo, esse tempo análogo é um tempo diferente, há uma continuidade, há uma descontinuidade. Isso é banal à primeira vista, mas eu acho que não é tanto assim. A continuidade é o diagnóstico, o reconhecimento, hoje em dia já não é mais um diagnóstico, tanto é que virou um lugar comum, o fato de que nós vivemos em tempos apocalípticos. E, num certo sentido, o Walter Benjamin também viveu em tempos apocalípticos, não só entre guerras, mas de maneira geral, pela sua concepção, uma concepção, digamos, messiânica, do tempo que ele tinha, e essa concepção messiânica, embora profana e materialista, implica numa dose, digamos, de visão apocalíptica, que é uma visão da crise. É uma visão da crise que, aliás, faz parte do próprio marxismo. O marxismo é uma compreensão, é uma visão do mundo como crise. O marxismo entra em cena concebendo o mundo como uma crise. E essa crise implica, ela leva, por definição, desde os gregos, ela implica, ela acarreta, ele exige uma decisão. E essa decisão, no campo do marxismo, quando ele entra em cena, em meados do século XIX, essa decisão chama-se uma revolução. E era isso que estava no centro do pensamento teológico-político, digamos assim, do Benjamin, do qual ele nunca arredou o pé. E ele era exótico dos dois lados, tanto do lado teológico, porque ele era materialista e marxista, quanto do lado marxista, porque ele era, nunca abandonou, nunca abandonou o que ele havia herdado, assimilado e reinterpretado da mística judaica. De modo que, quanto a isso, não há, digamos, que esse enquadramento é justificável, não há dúvida. A minha, digamos, a minha dúvida, ou, digamos, a minha pontuação, ou reticência, é que havia um limite nessa contiguidade dos dois, de dois tempos, o apocalipse ontem, o apocalipse hoje, e esse limite era o que eu chamei, usando, e abusando um pouquinho da terminologia de um filósofo alemão, chamado Günther Anders, que forjou essa expressão, ou pelo menos difundiu-a, um círculo razoável, tempo do fim. E esse tempo do fim, que, por definição, é um tempo apocalíptico, esse tempo do fim, o Benjamin não conheceu, ele não conheceu, embora a mesma, digamos, a mesma besta apocalíptica desses tempos finais tivesse batido a sua porta, como batem hoje a nossa porta, e isso chama-se globalmente fascismo, mas eu não vou discutir muito fascismo para não me alongar. Bom, quando ele diz que ele não conheceu esse tempo do fim, porque, adotando a terminologia do Günther Anders, esse tempo do fim tem uma data precisa, tem um relógio que registra esse tempo, esse relógio é mais do que uma metáfora, e esse relógio começa a girar em agosto de 1945, que o Benjamin partiu desta para melhor, em setembro de 1940, por cinco anos ele perdeu, digamos assim, o desfecho daquele que poderia ser uma teoria, ou perdeu a chance de poder incorporar esse acontecimento cataclísmico à sua compreensão do que se poderia chamar de curso da história para falar como Hegel, e ele não era nesse sentido, ele não era hegeliano, que foi Hiroshima, Hiroshima contemporânea, uma explosão de um artefato nuclear, que é contemporâneo da invenção na Ásia do campo de concentração, embora seja uma invenção burguesa feita que tenha a data do colonialismo, ela foi inventada na periferia, ora por espanhóis, atribuído a espanhóis em Cuba, a ingleses na revolução, na guerra dos Beers, na África do Sul, também no fim do século XIX, início do século XX, e por aí vai. E depois, a outra, digamos, a terceira besta desse apocalipse contemporâneo e profano, que era a criação deste mundo demoníaco chamado mundo do homem soviético, que foi depois, foi dissecado, foi dissecado nos últimos 40 anos, e recentemente pela Svetlana Alexeyevich. Ele também não conheceu, ele sabia do horror que se aproximava na União Soviética e Stalinista, ele conhecia bem, como toda a sua geração, mas não poderia imaginar o que aquilo significava, que tipo de outra civilização aquilo implicava e os vínculos que ela manteria com o tempo de ontem. Tudo isso ele não conheceu. O que o distingue, eu estou recapitulando mais ou menos o que eu disse rapidamente no dia 27. Tudo isso ele não poderia conhecer e os seus colegas conheceram. todos os seus colegas, pelo menos que eu levo em conta e que é minha referência quando tento pensar o mundo contemporâneo, são filósofos de depois do fim do mundo para usar pela enésima vez e abusar um título excelente de um livro da tese de doutoramento do Marildo Menegate, que é depois do fim do mundo. Eles conheceram esse fim do mundo, eles têm uma data para esse fim do mundo, caracterizaram de maneiras diferentes. que não é semelhante ao Adorno, que não é semelhante ao Marcuse e por aí vai. São perspectivas diversas que eu vou supor globalmente como homogêneas. O Benjamim não conheceu esse universo. O Benjamim, por isso que eu digo que ele é ao mesmo tempo, ele é nosso contemporâneo e, por outro lado, ele está a alguns milhões de anos de distância. Mas, em suposto, eu vou, portanto, a esse limiar, a esse fosso que ele não pode transpor e que ele não pode conhecer. Não obstante, ele é nosso contemporâneo absoluto, nós temos o que aprender com ele e é esse o meu ponto. O que nós podemos aprender com o Benjamim é essa altura, essa altura de um mundo que vive um capítulo, eu não diria que é o capítulo terminal e seria de uma banalidade ao mesmo tempo metafísica, atroz e injustificável. Ele vive um capítulo decisivo, um capítulo dramático que pode ser o início do fim ou pode não ser. Porque a ideia, esclarecendo, a ideia original do Quinto Andas e Tempo do Fim não implica em fim do mundo. Ela é uma ideia profana, laica, secular, ela não é religiosa. Portanto, a ideia de fim de mundo para ele era um facto, seria um facto caso esse cataclisma nuclear um dia ocorresse. Ele pode não ocorrer nunca. Esse é o ponto dele. Ele pode não ocorrer nunca, mas no momento em que ele foi inaugurado, junto com os seus parentes próximos, que é o campo de extermínio e o campo de extermínio pelo trabalho, que é o campo, que é o gulag soviético, para não falar de todas as outras barbaridades que nós herdamos da civilização burguesa, esse término pode não ocorrer nunca. Isso não impede que esse tempo que nós vivemos desde então seja o tempo do fim, o que nos distingue dos outros tempos anteriores, das outras épocas anteriores. Essa época não pode ser revertida. Ela não pode chegar a um fim e passarmos a uma outra idade histórica. para o Guilherme, isso é uma impossibilidade, porque a existência de um artefato como um artefato nuclear, que pode, por uma decisão que já não depende mais das pessoas, é quase que uma decisão autônoma e fetichista de um mecanismo, pode decretar o fim da vida num planeta Terra. E, portanto, isso não pode mais ser revertido. mas eu não quero me alongar muito, eu quero apenas, antes de passar para o próximo ponto, entrar naquilo que é de específico na visão do Benjamim, eu gostaria de avisar as pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo nesse momento que não fiquem muito assustados com o uso ou o abuso da palavra apocalipse, que eu vou economizar o máximo possível, porque, num certo sentido, ela se banalizou, como eu disse naquela outra emissão. existe, ela tornou-se um gênero. Aliás, a interpretação do apocalipse sempre foi um gênero desde que existem os evangelhos dos apócrifos ou não. Mas esse apocalipse profano tornou-se um gênero nos últimos 15, 20 anos e não há, e há nas seções das livrarias, você pode se encontrar, você pode se encontrar livros que tratam disso, ou que, nas várias línguas, no francês, por exemplo, atende pelo nome de colapsologia ou teoria do effondromão, do desmoronamento e por aí vai. De modo que a ideia de que vivemos um tempo apocalíptico se tornou-se, se tornou-se quase que uma ideia banal, uma ideia que se encontra em qualquer coluna de jornal. Para ele falar em coluna de jornal outro dia, portanto, eu recomendo, não faz tempo, acho que não foi esse domingo ontem, foi no domingo passado, estava disponível na Folha de São Paulo para quem lê apenas e tem apenas acesso aos jornais brasileiros, um diagnóstico da pandemia, do coronavírus, tratando-a como um apocalipse. Esse diagnóstico era assinado por um autor chamado, já que é o editor da Boston Review, que é uma revista muito prestigiosa, em termos americanos, é uma revista liberal. Ele, por sua vez, ele é professor no MIT, veja só, no MIT em Boston, e sabe o que ele ensina no MIT? Que é uma universidade, digamos, ela é multidisciplinar, mas o foco do MIT é a tecnologia por excelência. Ele ensina há 20 anos, ele dá um curso sobre o apocalipse, olha só. E, num dos últimos artigos dele, ele trata, e esse foi publicado pela Folha no domingo passado, ele trata a pandemia como um apocalipse. A pandemia é um apocalipse, diz ele. Por quê? Porque, na definição dele, obviamente, ela atende às características elementares graças às quais eu defino um tempo como sendo um tempo apocalíptico. Ela é uma revelação, apocalipse, literalmente, é uma revelação, algo que estava selado, por assim dizer, cifrado, e que, num determinado momento muito especial, se revela. Nós ficamos conhecidos, é um conhecimento que se tem. Portanto, o apocalipse é tudo menos um obscurantismo irracionalista. Ele conta, ele expõe uma verdade, expõe uma verdade a respeito do mundo, e expõe essa verdade num momento de destruição. Ora, essa verdade sobre o mundo, segundo ele, está sendo fornecida nesse momento, está sendo, digamos, oferecida pelo fenômeno da pandemia, que é um fenômeno destrutivo. E esse conhecimento do mundo, aí ele elenca tudo aquilo que nós sabemos a respeito dos desastres, por assim dizer, que acompanham o capitalismo, que nessa sua fase destrutiva atual é fácil de enumerar das grandes desigualdades sociais, ou da enorme desigualdade social, como nunca se viu desde o fim do Império Romano, até a expectativa da próxima pandemia que extinguirá a espécie humana enquanto espécie. E isso é revelado por um cataclismo, um desastre, uma calamidade. E um dos exemplos que ele dá de calamidade apocalíptica é o terremoto do Haiti. Aliás, ele é de origem dominicana, ele é americano-dominicano, e o nome dele é muito característico, eu gostei demais do nome, porque o sobrenome é sobrenome típico de ditador hispano-americano. Só pensar no Porfírio Dias, ditador do México, ou pensar no nosso outro Dias, que é o nosso Dias, personagem da Terra em Trânsito, Glauber Rocha, interpretado pelo Paulo Outran, ele é o Dias. Esse Dias é um personagem arquetípico de todos os ditadores, começando com o próprio no México, passando por todos os personagens do Garcia Marques, e que culminam na obra-prima do Glauber, ele é o Dias, é o Paulo Outran, e o prenome desse teórico do MIT sobre o Apocalipse é de um marechal, é de um marechal do Napoleão, Junot, ele chama-se Junot Dias, Junot Dias, especialista em Apocalipse, e dá aula no MIT, de modo que, quando eu digo vivemos em tempos Apocalipse, não significa que eu me converti ao Evangelho segundo São João, e estou esperando os quatro cavaleiros todo dia que abram as janelas de manhã e estão aí. Aliás, tem um já apareceu em Brasília, cavalgando uma animália da polícia militar em Brasília, mas ele é uma besta, mas eu não diria que é a besta do Apocalipse, Apocalipse é uma besta muito banal, é apenas uma besta, não é. Bom, de modo que, quando eu falo em Apocalipse, estamos entendidos, eu estou, curiosamente, eu acho que pela primeira vez, até o Dostoiévski que está se fibrilando no túmulo nesse momento, eu estou falando de uma coisa banal, o fato de viver no tempo do fim, no tempo apocalíptico, é banal. Pode dar tudo errado, vai seguramente, fazendo o juiz ao nome, é possível que dê tudo errado, como deu no tempo, no tempo que o Benjamim viveu, e não é à toa que ele foi por isso, ele foi empurrado ao suicídio, não foi o suicídio romano, depois de uma longa metafísica, de uma longa meditação metafísica sobre a vacuidade da vida e o fim do império, ele chegou à conclusão e a abrir os pulsos enquanto os visigodos não chegaram. Era mais ou menos semelhante, ele não era o Sêneca, mas ele foi empurrado pelo desespero diante da enormidade que se deparava. Bom, mas isso para dizer que, respondendo à pergunta em que tempo vivemos, nós vivemos sim e não no mesmo tempo do Benjamim, vivemos tempos apocalípticos, fazendo todas essas demarcações que eu espero mais adiante começar a me tornar mais específico. Bom, para a segunda, portanto, essa primeira pergunta não é uma pergunta banal, não é uma pergunta banal, e já começo a entrar no meu assunto, que eu acho que vai longe. Em que tempo vivemos? Sobretudo porque eu não vou por extenso, eu estou, digamos, respondendo a um querido amigo que é um grande filósofo francês, vive um dos últimos cabeças pensantes na França, chamado Jacques Rancière, que tem um artigo publicado, traduzido e publicado na revista Serrote, com esse título, Em que tempo vivemos? Ele diz o seguinte, a resposta que todo mundo daria a essa pergunta de uns anos para cá, não apenas depois da crise de 2008, mas desde que o capitalismo se reestruturou e assumiu, digamos, uma afeição bárbara e promete coisas cada vez piores, como a destruição da natureza, da vida, e sobretudo a destruição, a aniquilação de empregos, sendo que ao mesmo tempo sem emprego não se vive sob capitalismo, isso é pior ser desempregado do que ter emprego, ser assalariado no capitalismo. Ele diz o seguinte, todo mundo responde, vivemos no tempo do fim. E ele diz, não, não vivemos, é incorreto, trata-se de um paralogismo, ele não usa essa palavra pedante kantiana, é incorreto, nós não vivemos esse tempo do fim, que é o tempo do capitalismo, que é o tempo objetivo do curso do mundo para falar como rei, o que é o tempo do mundo, que eu chamo de tempo do mundo como o brodel. Para o brodel, esse tempo do mundo é o tempo vivido nas dimensões do mundo. Para o Rancière, na perspectiva, digamos, que ele adotou, desde como historiador da classe operária, da vivência da classe operária no século XIX, nós nunca temos, nós temos a chance, o privilégio, portanto, a oportunidade libertária de viver um tempo próprio, um tempo vivido, que não se confunde necessariamente com o tempo do mundo. E essa é a nossa chance, segundo ele. Eu diria sim e não, eu diria que o tempo vivido também pode assumir as dimensões do mundo em ocasiões excepcionais. E essas ocasiões excepcionais, como o tempo apocalíptico do fim que nós vivemos, é uma dessas ocasiões e, portanto, nós vivemos, sim, no nosso tempo vivido, é o tempo do fim, estamos fazendo a experiência de podermos viver esse tempo objetivo do mundo, que é o tempo pandêmico, como o tempo do fim, estamos vivendo isso. E é sobre isso que estamos falando incansavelmente há mais ou menos sete meses, de modo que é possível, sim, viver esse tempo, esse tempo do mundo. Então, aí a resposta é vivemos esse tempo do mundo, esse tempo do fim, é um tempo vivido, pelo prisma do que eu poderia chamar das expectativas, do horizonte brasileiro de expectativa. Mas já vou avisar que eu não vou entrar no assunto as expectativas brasileiras desse tempo do fim, porque, senão, nós não terminaríamos hoje. Poderia fazer o merchandising, eu pretendo abordar esse tema numa outra live de novembro, que já está marcada e vai ser, curiosamente, aí no Paraná. Foi convidado pelo pessoal da pós-graduação de história. Eu vou tocar nesse tema. Ora, isso ocorre em ocasiões muito especiais. Isso ocorreu no tempo vivido pelo Benjamim e ocorre no nosso tempo vivido e é um tempo específico do mundo que nós poderíamos qualificar mais adiante. Isso é uma novidade histórica. Isso é uma novidade histórica. É uma novidade histórica. Ela tem data, inclusive, alguns autores concordam com essa data, dizem que ela é problemática, mas eu vou, eu arrisco dizer que ela tem data e ela data da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa e ela está também na origem de um gênero literário chamado romance histórico. O romance histórico, o assunto do romance histórico é justamente o entrecruzamento do tempo vivido do personagem, portanto, do tempo da existência de cada um, o tempo existencial, para falar em jargão, com o tempo, digamos, o tempo objetivo, não o tempo cronológico, formal, abstrato, vazio e homogêneo do nosso amigo Benjamin, do qual vamos falar daqui a pouco, mas o tempo do processo histórico real, o tempo histórico propriamente dito, que tomou uma feição nova, política e material, quando o capitalismo entrou em cena e, politicamente, quando uma coisa muito específica entrou em cena como a Revolução Francesa. E aí eu vou explicar. E vou explicar pelo seguinte, há uma passagem famosa atribuída ao Goethe, mas há controvérsias a respeito disso, mas vamos deixar de lado essa erudição de lado. O Goethe teria dito, se ele era o autor original dessa ideia ou não, mas ele disse o seguinte, ele assistiu, ele assistiu a batalha de Valmy, no fim do século XIX, em plena Revolução Francesa, quando a Leveille Massa, a Leveille à Massa, que era o recrutamento maciço do exército francês, que era um exército revolucionário para o seu tempo, até então havia apenas exércitos profissionais. Quando o exército, montado pelo recrutamento em massa do cidadão comum, e o cidadão comum num país 98% agrário, como era a França, como era o reino da França, foram convocados, convocados, arregimentados e mobilizados para combater o invasor. No caso, o invasor eram os exércitos profissionais dos regimes dinásticos que se aglomeraram na fronteira da França para invadi-la e sufocar aquela coisa imunda, incomensurável, abominável, horrorosa, que era a Revolução Francesa, que tinha uma simples ideia, isto é, a ideia de desigualdade, onde a hierarquia social está abolida da face da terra. Esta barbaridade teria que ser extirpada pela raiz. Nesse momento, esses exércitos dinásticos se reúnem e enfrentam esse exército de maltrapilhos, destreinados, soldados não profissionais em Valmy. E naquele momento, a história do mundo mudou. Mudou porque os franceses venceram. A batalha não foi essas grandiosidades, não, mas conseguiram dispersar os exércitos invasores e a França foi poupada e a Revolução continuou. Isso é uma virada histórica. Nesse momento, Goethe fez a observação que passou para a história. diz, meus amigos, registrem aí, aqui montado, no meu cavalo, eu assisti esta mudança de época na história do mundo. Esta mudança de época que será registrada daqui para frente, eu assisti. E mais do que isso, eu assisti um fato inédito. Ele usa a expressão depreciativa francesa, Jacques Le Bonhomme, o homem comum, o homem comum participou deste evento histórico que eu, Goethe, no meu Olimpo literário de sabedoria, de esclarecimento, de compreensão de como marcha o mundo, assisti também. De modo que, ele está dizendo o seguinte, pela primeira vez, a vida comum de um homem comum, a vida ordinária, de uma pessoa ordinária, entrecruzou-se, coincidiu-se com o quê? com uma revolução de alcance mundial naquele momento, porque já tinha repercussão, inclusive, graças a essa revolução, a periferia do antigo regime, da periferia colonial, estava também desmoronando. Essa experiência, essa experiência, é a experiência justamente do tempo vivido nas dimensões do mundo e começou numa data precisa e foi testemunhada nada mais, nada menos, pelo Goethe, embora haja constatações quanto a esse dito do Goethe, terceiro eiro exclusivo testemunha daquele fato, mas ele registrou, ele registrou aquela enormidade que esta coincidência entre o tempo histórico e o tempo individual de cada um dos pobres mortais, no caso, camponeses analfabetos estrupiados e mutilados por séculos, por séculos de exploração, de opressão, de dominação e pela primeira vez eles se aprumam, por assim dizer, e participam dessa virada no curso do mundo. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária, tão extraordinária que ela ocorre, ela não ocorre todas as vezes, ela ocorre justamente nesses tempos especiais como nós estamos vivendo, o Benjamin viveu, o Benjamin viveu, os grandes artistas vivem e colocaram isso no papel e desde então começa o romance histórico, começa naquele momento e mesmo os maiores, mesmo para os maiores, esse entrecruzamento escapa, entrecruzamento escapa, é difícil você atinar, atinar inclusive com as categorias necessárias para captar esse movimento extraordinário em que há essa convergência como nós estamos testemunhando agora. Todo mundo está filosofando nos jornais, eu só abri, qualquer colunista, mesmo dizendo banalidades, ele está vendo como os acontecimentos mundiais formam um encadeamento mais ou menos sistemático em que a sua pequena vidinha particular participa disso, isso é uma coisa rara, mesmo, digamos, os melhores espíritos do seu tempo passam batido às vezes do lado disso, eu vou dar um outro exemplo, as pessoas que tratam, os autores que tratam desse assunto, infalivelmente dão esse exemplo, dão esse exemplo, e eu vou voltar a esse caso mais adiante, caso o relógio me permita, o relógio que mede o tempo do mundo está aqui do meu lado, todo mundo cita esse exemplo que é um exemplo notável, em agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial estava explodindo, era uma declaração, graças aos tratados secretos entre as várias potências beligerantes, no caso, vários impérios que seriam destroçados por essa guerra, o otomano, o austro-húngaro, o alemão e o russo, começaram a entrar em guerra, declararam automaticamente guerra umas às outras. Bom, no determinado momento, em agosto, a guerra, explodindo, eclodindo, a guerra explode, ela eclode, ela acontece, está registrado no diário, nada mais, nada menos, no diário, talvez um dos maiores escritores do século passado, Franz Kafka, Kafka, ao qual, que fez, ao qual se atribui, o principal diagnóstico desses novos tempos apocalípticos, do qual o Benjamim pressentiu no seu sismógrafo, também registrou na sua obra, a sua obra, é a sismografia desse tempo, ele não errou, mas quando esse tempo chegou, ele não percebeu, é difícil perceber, no diário dele, está escrito assim, duas, três linhas no diário, todo mundo cita isso, dias tantos de agosto, não me lembro a data, exatamente, vamos supor, vamos chutar, 10 de agosto, começou em ser, 10 de agosto, 15 de agosto, está lá, leio no jornal, de manhã, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, depois, na Alemanha ter declarado guerra à Sérvia, na Rússia ter declarado guerra à Alemanha, na Alemanha ter declarado guerra à Inglaterra, e por aí vai, está lá, ele era cidadão austro-hungo, tcheco, de Praga, está lá, primeira entrada, na entrada desse diário, de manhã, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, depois, parágrafo, ponto parágrafo, de tarde, aula de natação, ponto, encerrou o diário do Kafka sobre esse dia, em que os dois destinos, seu destino pessoal e o destino do mundo se cruzaram, ele não notou, ele não notou, ou se ele notou, foi com um humor tão sutil, tão sarcástico, que ninguém, todos os comentaristas foram atrás, olha, não é necessário, até o Kafka comeu bola, num momento como esse, bom, voltando, eu estou ainda nos prolegôminos dos prolegôminos, e por que que ele comeu bola nesse momento? Porque, num certo sentido, ele não estava preparado, veja só o Kafka, eu estou dizendo uma enormidade, depois isso terá que ser editado, não estava preparado para decifrar uns sinais, no caso, um sinal, um sinal da virada, estava ali alguma coisa no mundo, estava virando, estava trocando de sinal naquele momento, ele não percebeu, era isso, e é justamente perceber esse sinal da virada, entender esse sinal da virada, é aquilo que nós poderíamos, deveríamos tentar aprender com o Benjamin, se ele pudesse ter conhecido o que veio depois do seu fim, que era o tempo do fim, que ele não conheceu, mas ele foi também um outro grande decifrador desses sinais da virada, aliás, a expressão sinal da virada, é uma expressão que remonta ao Bloch, que é uma das fontes, num certo sentido, uma das fontes do pensamento do Benjamin, que eu vou passar a resumir agora, e explicar por que resumir dessa maneira, que eu vou chamar, ele detestaria essa designação, não é oficial, não está na obra dele, mas é um lapso cometido por um grande comentador, que é chamar de metafísica da espera, que foi o tema da minha intervenção nos 80 anos do suicídio do Benjamin. Metafísica da espera, que, de certa maneira, ele elaborou, ele elaborou, e a minha função naquela aula, e a hoje, seria explicar que ele não elaborou sobre nada, não é, simplesmente não é uma coisa que brotou prontinha da cabeça dele, essa metafísica da espera, ela estará escondida no conjunto da sua obra, que é totalmente, eu não diria caótica, mas é caótica, há sistemática, difícil de botar no lugar. E essa metafísica da espera, eu já, bom, resumi, ela foi dita, ela foi enunciada nesses termos, entre aspas, por uma grande comentadora do Benjamin, chamada Susan Book Boston, um livro fundamental, tem gente que não concorda, eu não tenho condições de concordar ou discordar, porque eu não sou especialista em Benjamin, apenas gostei do livro, e aprendi horrores, isso para mim me basta, tanto faz. E é coerente, faz sentido. Ela diz o seguinte, essa metafísica da espera, diz ela numa notinha, sem explicar, sem mais nem menos, é alguma coisa que estava planejada, com esse nome, entre aspas, para aparecer no convolut, que é um dos fascículos, digamos assim, dos cadernos, do dossiê, do fichário, não sei como nomear, do famoso livro das passagens, ele escreveu durante a vida inteira, só a vida inteira não, de meados dos anos 20, até a sua morte, convolut D, cujo nome é Tédio e Eterno Retorno. E a metafísica da espera, seria a metafísica planejada, por Benjamin, segundo a Susan Bookmort, para, digamos, ser exposta, por assim dizer, camuflada, camuflada, ou pelo menos, conduzida, conduzida, e esse é o condutor que eu acho difícil de refutar, e no qual eu acredito, na minha ignorância benjaminiana, que não erudito, alguma coisa como uma arqueologia do tédio, no século XIX e início do século XX. estudando, fazendo essa arqueologia em termos completamente inéditos, não era uma historiografia no sentido tradicional do termo, não era uma arqueologia no sentido novo que o Foucault deu esse termo, digamos, é uma arqueologia, é uma escavação, é uma escavação no subsolo, um pouco no inconsciente, um pouco no consciente literário, um pouco nos objetos, um pouco nos cochilos, nos lapsos filosóficos, um pouco no material, que aflora ao longo deste século enigmático, que é o século XIX, que ele estudou a vida inteira, sobretudo nos grandes poetas, e no caso, no caso Baudelaire, que assoma, essa metafísica da espera, assoma na ideia de tédio. A ideia de tédio é um tema, aliás, o Benjamin não descobriu isso sozinho, o tédio é objeto de pesquisa literária e sociológica há muito tempo, há mais de século. Era um tema, era um tema recorrente no século XIX. A partir de um certo momento, a noção de tédio passou a povoar os maiores escritos, poemas, em prosa, poemas propriamente ditos, romances, filosofias, filosofias da história. Todo mundo, num certo momento, começa a falar de tédio no século XIX, até aparecer mais adiante também em outros autores e atores políticos do início do século XX. E o Benjamin foi atrás disso, atrás disso, de certa maneira, legou uma espécie, um repertório, um repertório de definições encontradas no seu trabalho de campo e, por outro lado, definições elaboradas por ele mesmo a respeito desse tédio. A principal, a meu ver, a principal, e é comentário dele, não está em nenhum lugar, não tem autor designado, pode ter, pode ter enorme, pode ter inúmeros, porque isso, justamente, o que ele está tentando mostrar, era um lugar comum. Ele quer entender por que esse lugar comum apareceu, por que apareceu essa palavra, digamos, chave, para dizer uma coisa banal, e por que essa palavra chave encobria essa ideia de uma espera, de uma espera que nós ainda não definimos, vou tentar me aproximar aos poucos. Ele diz o seguinte, as pessoas se entediam porque não sabem aquilo, ignoram a natureza daquilo que estão esperando. Isso, Benjamin. Isso, Benjamin está lá num dos convolutos, citado, obviamente, pela minha fonte, a Susan Bookmort, eu não fui descobrir sozinho isso, eu fui ler o tal convoluto, tédio, eterno retorno, guiado pela mão, pela mão da Susan Bookmort. Posso ter errado a mão, espero não, para mim é muito convincente, eu gosto, eu gosto da ideia. E essa ideia de tédio, entendido desta maneira, não no sentido tradicional de me entediar, me aborrecer, aborrecer é apenas o prolegão, a porta de entrada nisso. Ele começa a aparecer em vários, em vários lugares. Ele é, sobretudo, ela tem duas vertentes, uma vertente francesa e tem a vertente, digamos, alemã. Como sempre, a vertente francesa é mais terra a terra, ela é mais corporal, ela é mais brutal, ela reflete a experiência direta desse tédio, já vou me referir a essa experiência direta desse tédio, o que faziam as pessoas bocejarem na França no século XIX e por que esse bocejo é transfigurado por artistas, digamos, inspirados no início do século XX, que são surrealistas, que redescobriram isso, redescobriram a ideia de tédio, porque, num certo momento, um desses autores, esse autor aí sim, esse tem nome, é um autor alemão, são dois autores, chamado Hebel, e o Hebel dizia o seguinte, o tédio tem um forro, um forro, como a gente diz, eu li em francês, não li em alemão, em português, e esse forro é dublur, como se tem um forro de seda num casaco, ele é o forro do tédio, e é a espera, a espera é o forro do tédio, o Hebel, isso é um grande dramaturgo alemão do século XIX, e uma outra definição de tédio, uma outra definição, digamos, um outro lugar comum a respeito do tédio, que tem uma origem também alemã, também alemã, aí sim, aí a expressão metafísica do tédio cabe perfeitamente, um outro lugar comum a respeito do tédio é o seguinte, entediam-se as pessoas, isso é atribuído a vários autores, uma espécie de criação coletiva no início do século XIX alemão, no primeiro romantismo alemão, vai do Novales aos irmãos Schlegel, e por aí afora, passa pelo TIC, por aí vai, eu não vou começar a fazer drop naming agora, porque essa não é a minha função profissional, e eu detesto isso, bom, essa, esse, as pessoas se entediam nessa definição alemã arquetípica, que está na origem da Frui Romantique, do primeiro romantismo, as pessoas se entediam porque estão à espera ou estão à espreita de algo descomunalmente sublime ou magnífico, uma plenitude de significado e de maturidade de vida, elas não sabem o que é, daí o tédio, o tédio na verdade é essa aspira, ela exprime essa aspiração a uma ideia, a um significado, a um significado que é, de certa maneira, absoluto, mas, ao mesmo tempo, indefinido, não se sabe o que é, daí, daí essa, daí eu não diria, a palavra, eles não usam a palavra nostalgia, essa palavra, eles não usam a palavra nostalgia, eles estão avançando o sinal, ela só é empregada, ela só é empregada numa outra acepção que talvez nós consigamos chegar lá, nessa toada, acho que não vamos chegar lá, ela só é empregada por uma outra autora que é uma russa recentemente falecida que já estava, tinha emigrado, já estava dando aula em Princeton, nos Estados Unidos, chamada Svetlana Boim, chamada nostalgia do futuro, e a famosa frase da Svetlana Boim é o século XX começou com uma utopia futurista que deu no que Deus, então são os desastres, os desastres do breve século XX, a era dos extremos do Hobsbawm, e terminou em nostalgia, mas eu não posso comentar isso mais adiante se eu conseguir chegar até lá nessa toada que está indo, enfim, está indo palmo a palmo, mas é assim que a gente tem que tem que construir. Bom, de modo que essa noção de espera, ela entra no repertório benjaminiano através da exploração dessa escavação que nós chamamos de maneira pedante dessa arqueologia do tédio no século XIX. Depois ele vai identificando tipos, digamos, protagonistas, personagens desse afeto especial que é o entediar-se. Aí eu não vou, também não posso me deter, são indicações que estão lá no convoluto, é o flanel, não vou fazer a teoria do flanel, é um lugar comum, tópico, obrigatório, na pesquisa benjaminiana, é o jogador e é sobretudo, não é sobretudo agora por meia parte, não diz sobretudo, mas é também o revolucionário, porque o tédio é sempre a antessala de um ato, de uma passagem audaciosa ao ato. Isso é fundamental, do meu ponto de vista. Isso é fundamental. O tédio, essa sala de espera, é esse sinal precursor, portanto, é um sinal de virada de que alguma coisa pode acontecer e seguramente um ato audacioso. Esse ato audacioso não está especificado, ele pode ser um ato audacioso para o bem ou para o mal, se nós quisermos. Pode ser um crime abominável, como pode ser uma explosão libertária, igualmente abominável por aqueles que até então estavam por cima. Isso. De modo que o tédio pode ser, bom, aí eu estou avançando o sinal rapidamente para deixar isso de lado e voltar mais adiante, o tédio pode ser precursor de uma reviravolta social da magnitude de uma revolução social. É mais ou menos isso. É isso, por isso que o seu forro, o seu avesso é a espera disso. É a espera disso. Com isso, eu estou dizendo que o Benjamin é um alto personagem de um tempo muito especial que eu vou chamar de século da espera. Esse século da espera tem data, tem começo, tem meio, tem fim, pode ser periodizado, eu acho que ele começa, esse século da espera, ele começa, ele começa em 1789, ele pode, ele pode, ele sofre um primeiro solavanco, ele passa um primeiro solavanco nos anos 30 do século passado, quando ele coincide com um outro objeto, que eu já vou especificar o que é esse século da espera, ou ele pode, e ele pode também estar chegando ao seu final quando não se espera mais nada ou a não ser trivialidades. O exemplo que eu dei naquela intervenção de uma semana atrás é numa, quando nós, o tempo que nos tocou viver, o nosso tempo vivido nas dimensões, o tempo vivido nas dimensões do tempo do mundo que nos tocou viver, quando você ouve um sinal de virada, você atende esse sinal, e esse sinal de virada pode ser um entregador de pizza ou pode ser o anúncio da próxima pandemia, significa que não se está esperando mais nada, a não ser se espera uma vacina. E foi, digamos, a imagem cínica que eu usei para mostrar que nós já ultrapassamos, que o nosso tempo do fim é o tempo do fim em que esse sinal das viradas começa a se tornar cada vez mais indecifrável. Daí a utilidade vital de um pensador como o Benjamin, que certamente construiu uma pedagogia, construiu uma metodologia política hermenêutica para decifrar esses sinais e aprender a esperar, aprender a esperar. E eu, naquela intervenção, sustentei, não sozinho, obviamente, também junto com outros autores, mas eu acho que isso é o fundamental, ele aprendeu a esperar, depois eu volto a esse século da espera e quais são as esperas constitutivas desses dois séculos, que na verdade são 200 anos e correspondem àquilo que eu poderia chamar pedantemente como o Koselec de temporalização do conceito de história. Mas voltamos. Com quem ele aprendeu a esperar? Onde ele recolheu os primeiros elementos para a elaboração dessa metafísica da espera? São várias fontes. São várias fontes. Pela ordem cronológica, sendo que o marxismo dele é tardio, ele só aprendeu, ele só absorveu, ele só incorporou nessa metafísica da espera o marxismo, ou como ele preferia chamar o materialismo histórico, ou a visão materialista do mundo, quando, depois da leitura do Lukács, do Lukács de consciência de classe, quando ele compreendeu que o marxismo era sobretudo uma teoria da crise e uma concepção do mundo como crise, onde crítica e crise se confundiam, eram inseparáveis, é que, portanto, o marxismo, ele era apenas a descrição, digamos assim, fenomenológica de uma bomba relógica, e cedo ou tarde iria explodir, de modo que é algo irreformável, a ideia de reforma ou dar ou emprestar uma cara humana, essa bomba relógio para ele era um absoluto nonsense, por isso o progresso era uma catástrofe, por isso o marxismo é uma história de catástrofes, e, portanto, a revolução, é como ele diz mesmo, é o freio de emergência que deu título a um livrinho do Michel Louve, de modo que esse ingrediente da sua metafísica da espera é um ingrediente tardio, entra, não que ele seja assimilado de maneira superficial, ele é assimilado de maneira genial, genial, e ele rompe com a, digamos, ele tem a coragem de romper, porque ele não vem dessa tribo, de romper com o progressismo que está no DNA do marxismo, não nos esqueçamos que o manifesto comunista de 1844 é um manifesto também progressista, e o capitalismo, o modo de produção capitalista é apresentado como uma máquina progressista de superação e superação nos levará ao paraíso. Claro que haverá muito sangue correndo através nesse processo, mas esse sangue correrá, como diria o Trotsky, são os le faux frais de l'histoire, são as despesas da história, coisa que o Benjamin que admirava o Trotsky soubesse que o Trotsky havia dito disso que queria de cabelo em pé, mas voltemos. As outras fontes, a fonte original dessa metafísica da espera, quem descobriu, pelo menos no Brasil, quem chamou a atenção, não só no Brasil, mas na França também, onde estavam os melhores, os mais inteligentes leitores do Benjamin, na França e nos Estados Unidos e descobriu e sistematizou a crié sur le toit, como se diz, gritou acima dos tetos, quem descobriu isso foi o Michel Leuven, essa fonte do Benjamin, que é o famoso messianismo judaico, que é a famosa mística judaica, com aquele assimilou, que ele também ensinou, ele não só assimilou, não era apenas um mata-borrão, que ele também ensinou ao seu grande amigo, Gershon Schollern. Isso é, esse messianismo judaico não é um messianismo qualquer, é a posição política, intelectual, radical, dos intelectuais judeus da Europa Central. E o Michel tem um livro, que eu acho que um dos grandes livros dele, junto com a sociologia dos intelectuais, que ele sempre fez sociologia intelectual, que é o forte do Michel, junto com o livro dele sobre o Lukács, sobre a conversão política do Lukács, talvez seja um dos melhores livros dele, que é a Utopia e Redenção, que é justamente sobre esses intelectuais radicais libertários, às vezes comunistas, às vezes anarquistas, socialistas, mas visceralmente anticapitalistas, e que não abriram mão da sua reinterpretação laica da mística judaica. Onde, na mística judaica, justamente, a ideia de história é uma catástrofe contínua, e a vinda do Messias é uma irrupção catastrófica no curso dessa catástrofe, o que abominava, claro, abominava os rabinos, abominava o judaísmo, o judaísmo religioso oficial, que era puro establishment. De modo que eles eram páreas nos dois mundos, párea no muro burguês ariano, párea no mundo, no establishment hebraico, obviamente, mesmo que tenham emigrado para a Palestina, como Gershon Shon. Foi lá que ele aprendeu a ideia de que se esperava, e que a espera tem um significado metafísico, e que a espera do Messias não é uma banalidade, que foi banalizado, obviamente, pela nomenclatura religiosa do judaísmo estabelecido, no qual eles eram dissidentes. Esse é o primeiro ingrediente, esse é o primeiro ingrediente dessa construção da metafísica da espera do Benjamin. O segundo ingrediente é o mais óbvio também, olha, eu não estou dizendo nada demais, eu estou dando uma aula, estou dando uma aula, digamos assim, de graduação para pessoas que necessitam desses elementos para lidar, eu imagino, para lidar com o mundo contemporâneo. Essa é a contribuição que um, digamos que um leitor e admirador do Benjamin pode dar. Esse segundo elemento está em todos, está em todos os, digamos assim, nos melhores, os melhores livros a respeito do assunto. São poucos, mas são bons, mas não é ideia minha. e também ele descobriu, ele começou a ruminar a partir das conversas e do livro de um dos seus grandes amigos que era o Ernst Bloch. O Bloch foi um dos grandes amigos do Benjamin, inclusive experiência para fazer protocolo de injeção de substâncias, digamos, psicoativas. Tomavam droga para fazer protocolos. E daí, era um, maconha para eles era bobagem, era trivialidade, o negócio deles era a xixi mesmo. E fazia uma distinção entre as drogas. Tinha as drogas de direita e tinha as drogas de esquerda. Eles não gostavam muito de heroína e cocaína. O negócio era a xixi. O a xixi que dava vários insights históricos e fazia os protocolos e tal. E o Bloch era um companheiro de protocolo dessas sessões de a xixi e marseia, que aliás, é um livro que o Benjamin escreveu. Isso vai dito em homenagem aos nossos amigos Desentorpecendo a Razão, aos nossos amigos maconheiros e também um recado à polícia. Se quiser vir em cima, vem, já estou velhinho, não vai acontecer nada. Bom, então, bom o tempo. Não precisa editar, não. Bom, de modo que o Bloch era companheiro não só de droga, mas de especulações, de especulações de outra droga psicoativa. Aliás, a principal droga psicoativa, como diziam os surrealistas, somos nós mesmos. Essa aí, o Benjamin diz no ensaio sobre o surrealismo. A outra droga era a ideia de utopia. E o espírito da utopia era uma senhora, um senhor, um senhor princípio psicossocial material ativo. Bom, e o segundo livro do Bloch, ele leu muito bem o Benjamin, que é sobre o Thomas Wintzel. E até chegar ao terceiro grande livro, tem mais no meio, tem uma espurra nos traços, que é um livro em diaforismo, e tem o terceiro, o quarto grande livro, que é A Herança desse Tempo, onde ele introduz a noção da não-contemporaneidade, os tempos desiguais, um presente composto de temporalidades desiguais e desencontradas. E a tese do Bloch, nesse livro, que é descrito na segunda metade do século dos anos 30, diz o seguinte, nós perdemos a luta para o fascismo porque nós não soubemos decifrar as temporalidades desencontradas em conflitos que existiam no nosso tempo presente. E a extrema-direita soube, por isso nós perdemos. Por que nós não soubemos encontrar? Por que nós passamos ao largo? Porque nós continuávamos progressistas serenamente esperando que o tempo, o tempo histórico da produção capitalista correndo a nosso favor nos levasse a bom porto. A extrema-direita atalhou, descobriu o segredo desses tempos desiguais, nos ultrapassou e nos fez comer o pó e mais do que o pó, e mais do que o pão que o diabo amassou. Portanto, a ideia de que o presente ele é o resultado de temporalidade, não defasada, não é etapismo, por favor. Ele redescobre analisando a revolução com Bloch, redescobre, analisando a revolução camponesa na Alemanha do século XVI. Quando essa revolução liderada entre outros, cujo grande ideólogo o grande teólogo foi Thomas München, um anabatista, sendo que o nosso amigo Lutero, não por acaso, nosso amigo Lutero já estava do lado dos príncipes que massacraram a revolução camponesa. Ora, o que o Bloch descobriu é aquilo que ele chamou a tradição da esperança. Isto é, que existe uma centelha de esperança inconcluída, existe alguma coisa de inacabada no passado, passado, portanto, não é um compartimento fechado. Isso foi o Bloch, foi o primeiro a dizer e o Benjamin foi o primeiro a entender que aquilo era um ingrediente, um conceito explosivo. Aliás, faço um parêntese, eu recomendo vivamente um trabalho despretensioso, mas muito bom, muito útil, de um pós-doutorando da UFMG chamado Danilo Araújo Marx sobre o Bloch e tem várias anotações sobre as leituras que o Benjamin fez do Bloch e dá a ideia de que nós devemos insuflar uma semente de esperança nos acontecimentos passados. O fato de que a nossa esperança está centrada no passado, essa ideia original do Bloch. Sinto muitos benjaminianos fanáticos, mas essa ideia original do Bloch que genialmente o Benjamin soube explorar. Para isso serve amizade, para isso serve pensar na cabeça dos outros e deixar que os outros pensem na nossa cabeça, senão não existe vida intelectual coletiva. De modo que a segunda fonte do Benjamin era o Bloch. Era o Bloch, era a filosofia do Bloch e, curiosamente, aliás, essa observação se encontra-se nos bons livros do Ramo, mas também se encontra sobretudo, eu acho que eu só li lá, não li muita coisa, se não percebem, também não li muita coisa. Eu não li no ensaio do Michel, nosso querido amigo Michel Leuvi, no ensaio sobre o Bloch, ele também é um admirador do Bloch, aliás, o Bloch é um desses intelectuais judeus radicais da Europa Central que subverteram a história da esquerda mundial, é um corte, realmente é um corte que eles fizeram, pelo fato de serem judeus messiânicos de esquerda e anticapitalistas, diabo. Diz o, diz o, eu acho inteligentíssima, eu acho utilíssima a observação que faz o Michel, que é o seguinte, o Bloch escreveu três volumes chamado O Princípio e Esperança, portanto, ele passou o recibo de ser um idiota que constrói utopias, foi assim tratado por todo mundo a vida inteira, um idiota que ainda acredita em utopias, e pior do que acreditar em utopias é traçar utopias, fazer utopias, programar utopias, ele não fez absolutamente nada disso, não há nenhuma utopia traçada nos três volumes do princípio Esperança, só está lá no nome Esperança, que aliás ele distingue de Erwartung, espera, aliás o Danilo faz a distinção, Hoffnung, esperar, em dois sentidos. E o Michel diz o seguinte, é curioso, nesses quase três mil páginas de livro, todos os exemplos dados pelo Bloch, analisados exaustivamente pelo Bloch, são exemplos passados, todo o material, todo o material da construção filosófica do Bloch é um material passado, ele viaja pelo tempo da antiguidade clássica a mais remota, da pré-história, se nós quisermos, ele começa pelo grito de fome, depois o Holloway vai começar a escrever sobre chapas, e chapas tem que ver com essa história radical alternativa, e vai até, e percorre todo esse passado procurando, fazendo análises, digamos assim, fisiognômicas, procurando os traços antecipadores naqueles pensamentos, objetos, obras que estão lá no passado, onde a imaginação utópica e, portanto, subversiva, que era uma imaginação incongruente com o tempo presente, era uma espécie de espírito incongruente com o tempo presente, estava adormecido, portanto, ele foi fiel àquela descoberta que ele fez do espírito da utopia funcionando de maneira anacrônica no Thomas Minutes na Revolução Camponesa até o fim da sua vida, como Benjamin também foi fiel a essa descoberta, essa descoberta e, bom, então, essa, digamos, é a segunda ou terceira fonte que nós acrescentarmos no que vem depois que era o marxismo dessa metafísica dessa metafísica da espera. E o outro elemento, há mais dois elementos, seriam inúmeros elementos, um outro elemento que eu vou tentar explorar mais tarde, que é que ele esbarrou nessa imensa literatura, nessa imensa experiência intelectual e política, não dá para dizer nenhuma da outra, que foi a experiência do tédio ao longo do século XIX até o tempo em que ele viveu, mas, sobretudo, no século XIX, e eu já vou explicar por que isso é fundamental, isso é crucial no século XIX. Ele esbarrou nesse continente, ele esbarrou nesse continente e sobrecifralam esses autores, mesmo nos autores cujo tema era a frustração dessa espera, como eu já tentei explicar, não expliquei, eu indiquei apenas, quem explica muito bem é o Günther Anders, um livro que eu recomendo, é um dos livros mais geniais que já foram escritos sobre o Kafka, sobretudo foi escrito no início do Kafka, no início das interpretações do Kafka, quando o Kafka era considerado ou um teólogo, ou um metafísico desvairado, ou um escritor fantástico. E esse autor escreveu no fim dos anos 30, depois publicou no pós-guerra e disse que o Kafka não era nem uma coisa nem outra, ele era apenas ele era apenas um fabulista realista e era o Günther Anders que escreveu esse livro e, portanto, o assunto do Kafka era a frustração desta mesma espera, portanto, ele fazia parte ainda desse arsenal da metafísica da espera, só que ele escrevia pelo avesso, ele escrevia como é que ela era frustrada indefinidamente essa espera, portanto, porque ela era substantiva. Ele esbarrou nesse continente literário que abarca inúmeros autores, mas, sobretudo, ele redescobriu, ele redescobriu, foi confirmado nessas primeiras intuições que remontam no início dos anos 20, da sua amizade com o Bloch, o judaísmo radical da Europa Central Sembrilhante, quando ele esmarrou no surrealismo. Essa é a grande fonte, essa é a grande fonte da experiência radical ou da experiência dessa metafísica radical da espera, porque, em vários momentos, não valem apenas as declarações de princípio dos próprios surrealistas, entre eles, sobretudo, o Breton, mas também o Aragon, na sua primeira fase, o Robert Desnosi, e assim por diante, nas suas declarações, e o Benjamin entendeu perfeitamente, diz, o projeto surrealista pode ser resumido numa só palavra, diz o Breton, no terceiro capítulo do Amor Fou, é a espera. Não existe nada mais grandioso, não existe mais grandioso do que a espera pela própria espera. Aí o Benjamin começa a ter reticência, que história é essa de espera pela própria espera? O Breton diz, é mais interessante, é mais proveitoso, é mais útil do ponto de vista, inclusive, político-revolucionário, nós não nos esqueçamos, o surrealismo se entendia como uma revolução e, num certo momento, achou que era possível uma fusão com a revolução comunista em curso. Quando viu que isso não era mais possível, procurou a dissidência trouxquista sem muito sucesso, porque eu acho que nem só ele não entendeu muito o Trótico, também o Trótico não entendeu muito o Breton, mas de qualquer maneira se tornaram amigos, já está certo, é o mesmo combate, mesmo que não nos entendamos, não nos entendamos mutuamente, é o mesmo combate, tudo bem. Mas o Breton chegou a dizer o seguinte, a espera é muito mais importante do que o objeto ao qual se espera, sobre o qual nós nos enganamos, nós nos enganamos, podemos nos enganar redondamente, portanto, o mais decisivo não é um estado de espírito, não é um estado anímico, o mais decisivo é esta posição, ele fala, esta posição espera de alguém que está vigiando algum acontecimento, ele chama, é o le gueteur, o le gueteur que espera por um acontecimento, e a espera desse acontecimento é mais importante que esse acontecimento qualquer que ele seja, portanto, essa predisposição que a espera, ela é uma abertura infinita para um leque, para a surpresa, para a surpresa, se nós formos remontar nos tempos, essa surpreender-se com a surpresa, está lá na filosofia grega pré-socrática, as coisas começaram lá, está na origem da filosofia, por isso que o Benjamin disse que filosofia é essa que acha que o nazismo é apenas um intervalo no curso sublime do progresso e é apenas um paredes que pode ser fechada, quem pensa assim filosoficamente não sabe que é filosofia não se espanta com nada, quem não se espanta com essa, acha que é apenas uma exceção não sabe o que é exceção, por aí vai na tese 8, mas essa, fundamentalmente o surrealismo é essa, é essa a espera, aliás, para dar um exemplo, para dar um bom exemplo do que vem a ser essa espera, há uma passagem já no fim do livro, um livro extraordinário que eu não vou ter tempo de comentar, eu gostaria de comentar porque ele volta ao tema do Jonathan Crary que é sobre o capitalismo 24 sobre 7 e os fins do sono, é um livrinho, é um livrinho genial, cuja, eu comecei na minha função de professor, professor é apenas um indicador bibliográfico, eu digo, leia o livro X, vocês vão aprender, vão ganhar coisas, não leia o livro Y, vão perder tempo, a função do professor é isso, não é mais do que isso, um professor é alguém que já padeceu o livro X e o livro Y, diz, olha, não perca o tempo com o livro Y, usem o livro X, é isso, então usem o livro X, no caso, o livro do Jonathan Crary, que num determinado momento, que ele, bom, se for o caso, a gente volta no debate, mas não vai haver tempo, agora temos uma hora no meu cronômetro, não é tempo sim, ele volta no seu livrinho para o tema da espera, no finzinho do livro ele comenta a espera, ele comenta de uma maneira extraordinária, mas antes de chegar ao fim do livro, ele fala, ele se refere a uma passagem dos vasos comunicantes do Breton, diz o seguinte, o Breton, num certo momento, obviamente um momento literário, uma construção literária, um livro vaso comunicão, mas é difícil distinguir no surrealismo o que é construção literária ou o que é experiência vivida, para eles, essa distinção seria abominável, num determinado momento, no alto do Sacre Coeur, mas ele não estava naquela monstruosidade da igreja do Sacre Coeur, ele estava lá no alto da colina onde está a igreja do Sacre Coeur, num fim de noite, início de madrugada, num fim de noite, a noite está se encerrando, o dia ainda não está nascendo, portanto, é aquele luzco-fusco e ele olha para Paris adormecida, e ele tem a seguinte imaginação, não sou eu que estou, é o Crary que está comentando, eu não tenho talento para isso, para descobrir essas coisas. Nesse momento, o Breton olha para Paris adormecida e pensa o seguinte, o que ocorre o que ocorre no sono no sono destes milhares e milhares de trabalhadores parisienses neste momento, neste momento de transição entre o sono e a vigília e para o surrealismo esses momentos de transição, o acordar, o adormecer, como também no Proust, como também no Benjamim da crônica berlinense ou da infância berlinense é fundamental esse momento limiar que foram estudados, admiravelmente bem estudados em vários artigos pela Janine Nari Gagneban, nesse momento de transição, diz ele, entre o sono e a vigília, o que ocorreu, o que se sonhou durante essa noite, nós não sabemos, e sonhou-se coletivamente, são milhares de trabalhadores parisienses que estão no momento de se acordar, portanto, entre esse madrugar, entre a noite que finda e essa madrugada que chega nesse entreluz, diz ele, é possível que o despertar que ocorra nesse momento desse sonho, desse sono, seja um despertar revolucionário, diz o Breton, diz o Breton, porque nós não sabemos o que um homem dormindo pode imaginar, e nós não sabemos nesse momento de transição do sonho, do sono e do sonho à vigília, o que pode acontecer, o que resta de um universo no outro, nessa transição que foi acumulado, nesse momento o Breton diz, é possível que alguma coisa se esperava durante o sono, sou eu que estou comentando na esteira do Jonathan Crady, é possível que algo se esperava e que ao despertar essa espera se concretize e se transforme numa revolução. São essas as três fontes da metafísica da espera do Benjamin. Ora, agora eu quero voltar um pouquinho e voltar a este onde é que isso não nasceu do nada, são temas que percorrem esses 200 anos, esses dois séculos, ou pelo menos esse século e meio de espera, de grandes, eu posso dizer quais são essas esperas, como é que elas, como é que eu posso decifrá-las, e que culminam, tem nessa formulação, digamos, para usar a terminologia que nós estamos usando essa noite, metafísica do Benjamin. A expressão século de espera, um século de três esperas, um tempo de espera, de três grandes esperas, ela se encontra numa passagem em mais de dez linhas e não é explorada, e não é explorada pelo, é uma expressão que remonta ao Paul Virilio, ao Paul Virilio. num certo momento, ele diz o seguinte, ele adota o esquema do Koseleck, o professor tem que citar nomes do Reinhard Koseleck, que é um dos grandes teóricos da historiografia, tem uma meta-história, elaborou várias categorias para se interpretar a experiência de temporalização da história, não é que é isso, dizer, história sempre houve, sempre se contou a história, sempre houve, mas a temporalização, a ideia de um tempo histórico que avança, ela é moderna, ela é moderna e ela nasce mais ou menos na virada do século XVIII para o século XIX, ele vai dar um exemplo famoso, do Schlegel contemplando um quadro do Altdorf na galeria de Dresde, um quadro de 1530 que é a Batalha de Isis, a Batalha de Alexandre com os Persas, onde a ideia de tempo histórico não existe, em que nessa batalha é representada a presença dos príncipes cristãos combatendo, no caso, o Antecristo representado pelos exércitos persas. Dessa batalha participam o céu e a lua, de modo que é um concentrado de tempo, digamos, para o moderno absolutamente incompreensível, o Schlegel nota isso e o Kozelec borda em cima para fazer a distinção entre espaço de experiência e horizonte de expectativa. Basicamente, a teoria do Kozelec que todo mundo conhece, é o tempo da história, existe um tempo histórico, a história se temporaliza quando a diferença entre a experiência e o que aconteceu e o que se espera, a expectativa, aumenta. Quando aumenta, o gap entre uma coisa e outra, não há repetição e, ao mesmo tempo, se espera alguma coisa que se chama, depois vai ser chamada a piridade de progresso, mas se espera alguma coisa que, no fundo, se desconhece. No fundo, se desconhece. Eu gosto muito de citar uma frase que está no Galileu do Brecht, em que esse conceito aparece direitinho. Aparece direitinho, momento em que o Brecht está explicando o pandemônio que a invenção do telescópio está causando, não só nos dogmas da igreja, mas também no mercado de peixe, onde as pessoas começam a comprar lunetas para descobrir no mundo como uma grande novidade. E essa grande novidade, que é a luneta, que permite, entre outras coisas, abolir o céu e solapar, dinamitar, de uma vez por todas, a autoridade da igreja católica romana, ele disse, em um certo momento, o Galileu, explicando para o André Assarte, que é o seu discípulo, ele, num arrobo de entusiasmo, ele diz o seguinte, há cem anos, há cem anos, a humanidade esperava por alguma coisa, só que não sabia o que era, chegou. O fato de há cem anos esperar por alguma coisa é o que, a meu ver, é a expressão do Galileu do Brecht, é o que, a meu ver, qualifica essa ideia de um século de espera que pode durar de 150 a 200 anos. Normalmente, a historiografia que lida com esse tema costuma datar da Revolução Francesa até o fim da União Soviética, esse século de espera. E quais eram essas grandes esperas? Tem uma terceira espera que eu vou deixar para o fim, enumeradas pelo Paul Villiriot. a partir de 1789, com a Revolução Francesa, se esperam duas coisas. Primeiro uma coisa, depois começa a se esperar uma segunda coisa junto com a primeira, depois a terceira coisa. Eu vou dizer de maneira rápida quais são essas três grandes esperas. Espera-se a Revolução ou se teme. Depende da classe social. São os representantes do Antigo Regime, você passa o século temendo a Revolução. Esse espera a guerra. Você passa o século temendo a guerra. Mas o século XIX foi um século pacífico, conhecido como 100 anos de paz, desde o fim das guerras napoleônicas até 1914, quando Eclódia, a Primeira Guerra Mundial, é considerada um 100 anos de paz. As pequenas guerras da Crimeia, a pequena Guerra França e Prússia são consideradas guerras menores e relevantes. Portanto, um século de paz. Mas mesmo assim, depois eu vou explicar com um bom exemplo, mesmo assim, se esperava a guerra. Além da Revolução, se esperava a guerra. E a terceira espera que caracteriza esses dois séculos de espera e essa espera, em certo sentido, não terminou, diz o Virilhaut, que já está refletindo. Ele lança mais ou menos essa ideia na primeira reflexão dele, uma das primeiras reflexões no mundo sobre Chernobyl, sobre o acidente de Chernobyl. Um dos primeiros a filosofarem, entre aspas, sobre Chernobyl foi, quase que no ato, foi o Paul Brilhaut e a Svetlana, Alexeyevich, que escreveu as vozes de Chernobyl. Mais ou menos, mais ou menos, contemporâneos. Portanto, a terceira espera é o grande acidente. E esse é o acidente cataclísmico final. Então, se espera, a humanidade, as três grandes esperas, a revolução, a guerra e esse grande acidente ou esse grande cataclisma que nós não sabemos qual é, nesse momento, atende pelo nome de grande pandemia ou atende pelo nome de vírus emergente que não se sabe como vai ser controlado. Esse agora já está sendo administrado. O próximo nós não sabemos. Então, aí essa grande, essa terceira espera caracterizaria aquilo que mais, lá no fim dos anos 80, mais ou menos na época de Tchernobyl, o sociólogo alemão, Ruchbeck, classificou como sociedade de risco. A sociedade de risco é uma coisa um pouquinho diferente, não é bem o que o Berilho está dizendo. Mas, enfim, a partir do fim do século, a partir do fim do século XVIII, com a Revolução Francesa, se começa essa grande espera que é a espera da volta da Revolução. Veja só, é uma espera messiânica num certo sentido. Aí é no messianismo cristão. é uma espera da volta da Revolução. Pensemos um pouquinho com a nossa cabeça. Imagina o que eu estou falando. É um clube fechado, agora não precisa ser editado, não estou falando de um grande público, mas quem está assistindo é de esquerda. Se não for de esquerda, já vão fupo, não vão entender absolutamente nada. É um louco comunista, petrália, ou, sei lá, esquerdalha, qualquer, então fala essas coisas. Mas nós sempre fizemos política à esquerda, mesmo que nós chafurdemos nos meandros da mais pura tática politicoide, mesmo quem faz uma aliança política, por exemplo, com o Paulo Maluf, para não citar exemplos atuais, para não ferir suscetilado nenhuma, mesmo quem faz, ou os comunistas quando faziam aliança com Ademar de Barros ou com o Porfírio da Paz, em nenhum momento, em nenhum momento, é claro que a Revolução deles era pavorosa, em nenhum momento essa tática deixou de ser instruída pela estratégia final que é o retorno da Revolução que será finalmente concluída. Isso é o retorno da Revolução, no caso da Revolução Francesa, que foi uma revolução em princípio política, no jargão marxista, não acredito que foi assim, foi outra coisa, e não foi Revolução Burguesa coisíssima nenhuma, foi uma revolução de verdade mesmo. Revolução Burguesa não corta, não faz, não barbariza como eles barbarizaram. Revolução Burguesa não inventa guilhotina, é outra coisa que aconteceu lá, mas nós fazemos política na confiança de que esse passo microscópico, por mais sórdido que ele seja, por mais minúsculo, por mais ignominioso que ele seja, ele é uma contribuiçãozinha, mesmo que lateral, mesmo que contraproducente, para apressar a vinda ou a volta da Revolução para enfim se concluir, se concluir naquilo que os surrealistas tardios chamavam de dimanche de la vie, o domingo da vida. Ora, é isso, é essa, é a primeira grande espera, o século XIX ele é, de certa maneira, ele é atravessado por essa espera da Revolução e ela ameaça chegar, ela ameaça chegar em 30 na França, ameaça chegar em 48 na França, ameaça chegar em 71 na Comuna na França e vai, ameaça chegar no fim da Primeira Guerra Mundial, nas várias insurreições que ocorrem nos vários países, ameaça chegar não só na futura União Soviética, mas ameaça chegar na Itália dos Conselhos, os anos 1919 foi um século revolucionário na Itália, até 20 foi um século revolucionário, eles estiveram a um milímetro, a um milímetro da Revolução, ameaça chegar nas insurreições dos soldados no fim da, no fim, no fim da guerra na França, ameaça chegar na Primeira Revolução Alemã, ensaia chegar nas duas outras, por mais mal planejadas que tivessem sido ou não, então essa, a volta da Revolução para completar a sua obra, ela faz parte, ela é definidora do imaginário e das expectativas políticas substantivas do todo o século XIX, como também a guerra, só que a guerra não é tão explícita assim, só que a guerra não é explícita assim, o Ferrillo, quando ele fala nesse assunto, ele está pensando no entreguerras, aí é fácil dizer entre 18 e 19 e até 39 quando começa a Segunda Guerra Mundial, não se falava noutra coisa, não se esperava outra coisa quando a guerra vai começar, todo mundo se preparava, todo mundo tomava providência, todo mundo comprava, fazia investimentos imobiliários, comprava objetos, se vestia, a moda era desenhada em função da guerra que viria, mas aí é fácil dizer que a grande espera daquele momento no entreguerras era a própria guerra que iria continuar, porque era impossível que ela não continuasse, porque ela havia sido inconclusa, a paz de Versailles significava, na verdade, um ultimato para a Alemanha, de fato, uma invenção nazista, foi um ultimato, mas, enfim, ora, é nesse momento, é nessa, em função dessas duas esperas e, mais adiante, embutida nas duas, essas esperas vão começando a se acavalar, a espera, em um certo momento, a espera da revolução e a espera da guerra começam a se confundir, vou chegar logo nisso aí, e a espera da revolução e da guerra quando estão fundidas, na guerra fria, essa fusão entre a espera da revolução e a espera da guerra já se funde com o terceiro elemento, a grande espera, que é o catarquismo termonuclear. Então, você veja como a ideia de revolução naquele momento, durante toda a guerra fria, já era complicada, embora ela tivesse sido quente na periferia, ela era em si mesma um conceito impensável e, no fundo, nós podemos entender a guerra fria como uma disciplina, como um dispositivo disciplinador das respectivas sociedades divididas nos dois campos em conflito, porque era uma guerra, em princípio, intravável, porque ela implicaria, digamos, na redução do mundo a uma rocha, gravitando no negro eterno do universo, mas voltando. Então, para entender essa grande espera e por que a ideia de tédio está associada ao século XIX, eu tive que dar toda, tive que dar toda essa volta. Eu acho que era isso, em última instância, que o Benjamim estava intuindo quando ele estava pensando na proximidade do fascismo, na proximidade da guerra e na tradição blochiana, judaica, dissidente, surrealista, da espera, da espera como a atividade que devia, política, ser organizada por excelência. Era isso. Bom, então, são vários autores que tratam desse tema, eu não vou dar, não vou, se eu vou perder tempo, perder muito tempo de bibliografia, mas um dos autores interessantes que tratam disso é justamente um autor que é abominado pela esquerda, mas eu gosto, ele tem as suas limitações, que é um liberalzão, chama-se George Steiner e eu vou particularmente comentar alguns trechos, alguns argumentos que aparecem, aparecem em vários livros deles, mas aparece sobretudo num chamado Dentro do Castelo de Barbazú, esse título já é um pouco duvidoso, mas em todo caso, vamos lá. e ele tem, ele tem, digamos, esse livro, acho que é do início dos anos 70, portanto, e ele não seguia modas, não, ele vivia isolado, era autossuficiente, vivia bem, era de família rica, judeu, para variar, dissidente, anticapitalista, mais liberal, gostava de música, ele preferia ouvir música, ler, escrever e o resto do mundo, são fichas. João Jorge Tainer, nesse livro, ele diz o seguinte, ele justamente comenta a entrada, o fato, o fato de que a história do mundo, o tempo do mundo, passa a pulsar no sangue das pessoas comuns, isso se dá num breve intervalo de tempo em que os acontecimentos se precipitam de maneira vertiginosa, de modo que um camponês, em princípio, basta ler, por exemplo, o Diálogo na Granja, agora sou que estou acrescentando, que é um romance do Balzac, e que aparece nesses romances, sobretudo um romance do Balzac, não por acaso, aparece muito veterano das guerras napoleônicas que contam as suas experiências. O narrador, entre outras coisas, o famoso narrador do Benjamin, reaparece no Balzac como esses veteranos da guerra napoleônica, que vira um mundo. alguém que fez todas as campanhas, um camponês, veja só, um camponês que sai lá do fundo do nada, de coisa nenhuma, de lugar nenhum da França, já proprietário da sua parcela e, portanto, sabendo o que ele devia à Revolução Francesa, que se alista nas legiões do Napoleão, ele percorre a Europa em 15 anos, conhece vários países, ele acompanha o desmoronamento do antigo regime na Europa, a refundação dos novos estados, a Europa retalhada por Napoleão, um camponês, ele acompanha tudo isso, ele se torna a nome de mundo. Esse camponês, de 89 a 2015, com a queda de Napoleão, ele viveu o tempo do mundo, esse é o ponto. Ele não usa essa terminologia, sou eu que estou interpretando, porque eu quero interpretar assim, mas é o primeiro que diz, com todas as letras, ele começa, é o Steiner, ele começa justamente comentando a grande tirada do Goethe a respeito do Jacques Le Bonhomme, passa a ser um personagem do curso do mundo. Ora, isso começa, portanto, o tempo se acelera, o tempo se acelera, e a expressão é do Steiner, é muito bonita, ele diz o seguinte, na época, nas legislaturas francesas, durante o período revolucionário, tudo era para acontecer, da justiça social, a redenção da humanidade, não daqui a alguns milênios, conforme o progresso da história, mas segunda-feira, assim que o decreto foi promulgado, segunda-feira, as coisas têm que acontecer, os discursos na convenção, era assim, é para acontecer na segunda-feira, era a utopia em atos sendo realizada, é claro que ela barbarizava também, faz parte, faz parte, mas a história estava acelerada, as coisas estavam acontecendo, o mundo estava mudando, e as classes subalternas, exploradas durante milênios, milênios, desde a gladiatura romana, que eram escravos, até aquele momento, estava, por assim dizer, destampando um tabu, você imagina a intensidade com que isso foi vivido, só eu comentando, mas essa é a ideia básica do George Steiner, isso foi vivido entre 89 e 2015, portanto, em 25 anos, em 25 anos, um condensado de tempo vivido nas dimensões do mundo, de maneira que nós não conseguimos imaginar hoje. Ora, isso em 1815 foi interrompido, foi interrompido com todas as restaurações que nós conhecemos, com todas as ligas reacionárias que se fizeram na Europa, comandadas pela Áustria, pela Prússia e pela Rússia, e financiadas pela Inglaterra, você imagina, durante um século se conspirou de um lado para a volta da Revolução, e se conspirou de outro lado a fazer com que a Contra-Revolução se acelerasse e o Antigo Regime fosse restaurado. O fascismo vem daí. O fascismo vem daí, vem da aceleração da Contra-Revolução para a restauração disso, entre outras coisas. Não é só isso. Não é só isso. Ora, nesse momento, diz o Steiner, isso é o grande achado do livro dele, nesse momento, os que fizeram essa experiência e os filhos daqueles que fizeram a experiência, que, portanto, ouviram todos os relatos, começam a se entediar, porque nada mais acontece. Então, a impressão é a seguinte, essa trata-se de uma monotonia insuportável, porque foi cortada pela raiz tudo aquilo que nós esperávamos, sem saber que esperávamos aquilo. Durante os quatro, todos os séculos que duraram o Antigo Regime, ninguém imaginou a Revolução Francesa, mas todo mundo esperava que ela viesse, que um dia isso acabasse. Ora, isso a partir da restauração francesa, a partir da reação, depois da reação, e põe reação nisso, é a escola do fascismo, prussiana, austro-húngara, sobretudo russa, e o Putin está se lembrando de tudo isso, como é que se faz para manipular de maneira reacionária a Europa, que é a função histórica da Rússia, digamos no passado. E os ingleses sempre financiaram, financiaram, quando tinham dinheiro, agora são os americanos que financiavam através dos ingleses, pouco importa, é uma grande reação. Mas isso acontece, a experiência intelectual, a experiência imaginária, todas as expectativas políticas foram cortadas pela raiz, e nesse momento o tédio passa a ser o personagem fundamental de todos os grandes escritores, sobretudo os franceses. Eu deixo um pouco os alemães de lado, porque eles tendem um pouco a metafísica, aí começam a esperar que o tédio, a achar que o tédio tem alguma coisa de sublime escondido, e lá vai do Schlegel até o Kierkegaard a procura do tédio perdido na sua autenticidade metafísica e assim por diante a existencial. Não é brincadeira, é verdade, todo mundo estava preocupado com isso. E o fundo, o fundo era justamente a Revolução Interrompida. A Revolução Interrompida é a grande insurreição francesa que foi cortada pela raiz e sufocada, sufocada pela reação. Então, essa decapitação está na origem do tédio. Só que o tédio começa a assumir uma dupla face. É uma dupla face. Aí que vem o interesse. Se fosse apenas, como diriam hoje os nossos historiadores do futuro, que são os bolsonaristas, apenas mimimi, essa literatura seria intragável. Então, ela tem duas faces. Esse tédio, ele exprime, ele exprime o horror da Revolução Frustrada, ela exprime o horror do tempo congelado, ela exprime, portanto, o avesso dos cem anos da paz liberal que reinou enquanto o imperialismo, enquanto o colonialismo europeu se expandia e dividia o mundo entre si, entre eles. Portanto, era um século de paz bárbara, mas, ao mesmo tempo, era de monotonia e de conformismo de justi milho e perene. Daí a revolta. Por isso, todos os grandes escritores românticos, mais explicitamente ou não, mais explicitamente, obviamente, é o Baudelaire que acrescentou outra coisa, são satânicos. Obviamente, são satânicos. Todos passam para a turma dos diabos dissidentes. Todos torcem por Satã contra o grande senhor. Até isso chega até no Anatole France. Quem descobriu isso foi um filósofo, bom, vou fazer um parentezinho para refrescar um pouquinho. Quem descobriu isso foi um filósofo britânico, muito bom, excêntrico, como todos os britânicos. Diz coisas disparatadas, mas de vez em quando acerta brilhantemente, chamado Malcolm Bull. E ele descobriu, na correspondência do Benjamin, de 17, que o Benjamin leu e gostou. Aliás, são os poucos livros do Anatole France que eu li, que é uma delícia, chamada A Revolta dos Anjos. De modo que o anjinho, o anjinho do Benjamin, ele começou em 17 com o Anatole France, que imaginou um anjo político, um anjo revolucionário, um anjo dissidente. Então, a Revolta dos Anjos, basicamente, é o seguinte, aí ele troca uma correspondência do Benjamin, acho que com o Scholem, e o Malcolm Bull foi lá e disse, olha, essa leitura, e o Benjamin ficou entusiasmado quando leu o livro. Essa leitura ficou, faz parte da angeologia do Benjamin, é pouco estudada, só o Malcolm Bull estudou. E esses anjos, o que eles fazem? Esses anjos, em resumo, eles imaginam uma grande revolução contra Deus, que é o téspota, é o téspota. E eles vão para a Terra, portanto, para derrubar Deus é necessário revolucionar a Terra, obviamente, porque um sustenta o outro. E o que eles fazem? Bom, eles podem, eles assumem todas as figuras que eles necessitam, figuras táticas. Então, eles aparecem na forma de anarquistas, lançadores de bombas, revolucionários russos, niilistas russos, anarquistas italianos, alcoólatras, poetas, toda a escória dissidente do mundo aparece, é anjo, segundo Anatole France. E eles começam, portanto, a organizar uma grande conspiração, uma revolução na Terra, que subiria, então, até os céus, chegariam até o poder executivo, chegariam até Brasília, e derrubariam o Senhor, que capitularia diante daquela sublevação geral. Só que a grande tirada do Anatole France, eu não resisto de contar essa história, depois eu volto ao trilho, a grande tirada do Anatole France, que eu acho genial, ele escreve muito bem, aliás, bem demais, um pouco enjoativo, muito recherché, a grande tirada do Anatole France é o seguinte, a revolução dá certo no céu, mas erra na Terra. Na Terra é um fracasso, o livro foi publicado em 1906, por aí. Na Terra é um fracasso, não dá certo, isso nós já sabemos, um século depois, nós já sabemos, não deu em nada, mas funciona, funciona celestialmente, eles derrubam Deus, eles destronam, o Todo-Poderoso é banido, é exilado, é deposto, e eles assumem o poder, eles assumem o poder. Aí vem a genialidade do Anatole France, tudo continua na mesma. Há uma nova nomenclatura, angelical, uma nova hierarquia de anjos, sub-anjos, comandantes, é o Orwell, seguramente o Orwell leu A Fazenda do Orwell, está aí, A Revolução dos Bichos, está aí, A Revolução dos Anjos, A Revolução dos Anjos, A Revolução dos Bichos, eu nunca pesquisei, pesquisei, mas é uma pista, quem quiser, estiver disposto, vá lá no Orwell, ele seguramente, ele deve ter escondido, mas que ele leu, ele leu A Revolução, então é isso, mas voltando, então, daí o satanismo de todo o tédio do século XIX, é justamente, é a frustração da Revolução, mas o tédio tem dois lados, então você, ao se entediar, você sabe perfeitamente que você espera, mas cada vez você esquece mais que era a Revolução, você espera alguma coisa de grandioso, nada acontece, aquela monotonia atroz e você se entedia, se chateia, aquele tempo estirado em que nada acontece, então você pode se conformar com isso, ou você pode aspirar, entediadamente, aspirar a destruição disso, a destruição de tudo, desde que esse tédio acabe, e você pode, portanto, aspirar a uma espécie de suicídio coletivo de toda uma civilização, então você começa a aspirar a chegada dos bárbaros, entre outras coisas, uma das soluções, está no poema do Cavafes, quando os bárbaros vão chegar, se eles chegarem e destruírem uma civilização exausta como a nossa, que não faz mais sentido, melhor, então todo mundo, então o tédio, esses grandes escritores começam a diagnosticar o tédio que permeia toda a sociedade com uma paixão perversa, a sociedade tornou-se uma sociedade demoníaca, perversa, cruel, maldosa, é uma sociedade antagônica, de luta de classes, em que se fazem crueldades, se destroem por incuriosidade, por indiferença, por tédio, então por tédio se é capaz de destruir o mundo, então aparece o lado, esse é o lado satânico dessa frustração, portanto, dessa frustração de um século, ora, num certo momento, essas coisas vão se reunir, essas duas grandes esperas vão se reunir, elas vão convergir, elas vão convergir num momento estratégico, num momento estratégico, digo eu, num momento histórico, que é a primeira, é a eclosão da primeira guerra mundial, aí a gente percebe que esse tédio esperava também pela guerra, por isso que quando a guerra explode, no mês de julho, todo mundo, toda a diplomacia tenta destravar a máquina que estava conduzindo a guerra, através dos tratados e da corrida armamentista que foi feita para a guerra, porque Sara ficou visível que era uma insânia, em que todo mundo corria para destravar, ela já era indestravável, já era indestravável e portanto ela ia acontecer de qualquer jeito e todo mundo eu considerava um absurdo que isso fosse acontecer, mas não era mais possível deter aquela máquina infernal, porque os tratados de aliança eram tal que era irreversível. Então no mês de julho foi assim, esse mês de julho foi essa agonia de cataclisma se aproximando por uma espécie de mecanismo independente que funcionava por si próprio, contra o qual nada se podia fazer. E quando finalmente eclode, e todo mundo declara a guerra contra todo mundo, e a mobilização geral é decretada, ela é recebida com júbilo, ela é recebida com júbilo, com euforia, com entusiasmo. Isso está descrito em toda a literatura, menos um livro. É um livro de um historiador, conservador, liberal, atualmente passa por progressista, mas ele resolveu desmentir essa unanimidade historiográfica, ele chama-se Nyle Ferguson, é um historiador do imperialismo inglês, é americano, é sobrinho de um presidente americano, acho que é sobrinho do Johnson, eu acho. Não é sobrinho de ninguém, o Johnson é um outro historiador, mas pouco importa, pouco importa. Ele resolveu escrever um capítulo dizendo que isso é um mito. Ele cita um par de declarações de alguns dirigentes políticos e tal, mas não convence, eu não fiquei convencido. Então, em todos há uma descrição dessa coisa absolutamente paradoxal. A raia miúda, aqueles que vão se transformar em, estão se transformando em material humano a ser destruído. Ninguém imaginava a guerra de trincheiros que ia ser, todo mundo imaginava uma guerra heroica, rápida, e que todo mundo voltaria para casa coberto de glórias, o braço das mulheres era assim que se funcionava uma sociedade patriarcal naquele momento, todo mundo uniformizado, você imagina só o que era. E, portanto, festejariam a vitória e a volta à normalidade. Só que todo mundo vencer ao mesmo tempo era impossível. Então, 20 milhões ficaram nas trincheiras. Bom, esse paradoxo do entusiasmo, as pessoas vão se massacrar, se matar uns aos outros, isso é recebido como a grande notícia da nossa geração. É por isso que nós, foi por isso que nós esperávamos. Ora, isso está nos grandes autores descrevem isso, os melhores, todos registram isso, alguns descrevem muito bem, dois descrevem admiravelmente bem. Um deles é o Trotsky. E o outro, quem diria? É o Stefan Zweig, todo mundo considera um autor menor, de fato, era um autor de best-seller. O penúltimo livro dele chama-se O Mundo de Ontem, que ele escreveu já uma boa parte nos Estados Unidos e uma parte já em Petrópolis, antes de se suicidar. o Stefan Zweig. Ele descreveu nesse mundo de antes, ele descreve, ele chegou, ele estava no interior da Áustria, ele é austríaco, ele chega em Viena e ele vê aquilo, pasmo, aquele entusiasmo contagiante. É um carnaval, imagina um carnaval brasileiro à enésima potência, ou a festa de Copa do Mundo de 1970, à milionésima potência. Você imagina em Viena ou em todas as grandes capitais, em Berlim, em Paris, em Londres, sendo festejado, celebrado como a redenção e que era o massacre, o massacre anunciado, a guerra, a guerra que durante um mês todo mundo temia como o nonsense, como o absurdo por excelência. De modo que, naquele momento, as duas esperas, as duas esperas da revolução e da guerra se fundem. Por quê? O Trotsky foi de primeiros a observar e o Stefan Zweig também faz observações nesse sentido. Mas o Trotsky, com perspicácia, ele estava lá, exilado, agosto de 2014, ele estava morando em Viena. Ele estava morando em Viena, num bairro popular, e isso, num certo momento, todos os meus amigos, o verdureiro, o padeiro, o pedreiro, o vendedor de jornal, estavam todos entusiasmados e se reuniam diariamente, quando foi decretada a mobilização geral, se reuniam diariamente diante do Ministério da Guerra, dando urras e morras aos sérvios, aos sérvios, aos russos, aos ingleses, aos franceses e assim por diante, e vivas aos alemães, aos austrícols, aos húngaros, e assim por diante, aos turcos e por aí afora. E, portanto, havia um cara, um espírito de porco chamado Karl Krauss no meio dessa multidão, Trotsky, não sabia, chamado Karl Krauss, que depois escreveu uma peça para ser representada durante semanas em praça pública chamado Os Últimos Dias da Humanidade. Ele estava ouvindo que as pessoas estavam, o subtexto daqueles gritos de euforia. E o subtexto daqueles gritos de euforia era linchamento, quem nós vamos linchar como traidor. E lincharam, houve muito linchamento mesmo durante a guerra, como quinta coluna, como traidor. Então ele estava fazendo um repertório da estupidez, do que era dito, pensado, do que seria feito e dos linchamentos programados do Karl Krauss. Enquanto isso, o Trotsky percebia que havia uma ambiguidade naquela celebração. Porque justamente aquele Zé Ninguém, Jacques Le Bonhomme, que foi registrado pelo Goethe, que entrou em cena em Valmy, na Batalha de Valmy, e conheceu o mundo, conheceu o tempo do mundo, cuja experiência foi decapitada, pronunciou-se apenas na narrativa depois de 1815, estava lá, estava lá e achando que aquilo era o momento da revanche e, portanto, uma reviravolta, que aquela monotonia da exploração nos cem anos de paz, do liberalismo e assim por diante, ia se reverter. Daí a confraternização geral, portanto, houve uma confraternização, todas as classes confundidas. A aristocracia do Ring de Viena, junto com o vedureiro, o pardeiro, o motorneiro de bonde e assim por diante, juntos, a fraternidade, a humanidade, renascendo para o massacre. Ora, isso aparece em agosto de 1814. Para o Karl Klaus, já era a humanidade celebrando seus últimos dias. E, numa entrada da Mínima Morália, o Adorno diz que depois disso o fim do mundo começou. O título real da peça do Karl Klaus é Depois do Fim do Mundo. Só o Benjamin viu esses prolegônicos, assistiu isso. Então, ele sabia que esse amálgama, esse amálgama das duas esferas, isso estava, essa fusão, esperar a guerra e esperar a revolução estavam fundidos. E, de fato, dessa guerra surgiram várias revoluções, entre elas a soviética. Poderia ter aparecido, quase apareceu na Itália. A Itália esteve por um tris. Mas ela perdurou durante algumas décadas com marchas e contramarchas na China, por exemplo, até que, em 1949, ela aconteceu. Bom, isso para mostrar, agora eu quero fazer uma interrupção, tenho 10 minutos até o nosso horário combinado. Eu vou negociar com a produção a sopa até 8h30, mais ou menos, porque eu quero falar outras coisas. A produção saiu, eu estava lendo a Helena Ferrante lá na outra sala. Bom, eu já fiz essa piada, ela não gostou, porque ela já leu a Helena Ferrante, não gostou muito. Não se compara com a trilogia. Bom, eu consegui 40 minutos de propagação, tudo bem? resignadamente, a produção concordou. Ela está furiosa, porque não é para ser chamada em público de produção. Bom, isso para mostrar a associação entre espera e tédio, porque as pessoas se entediavam. As pessoas se entediavam ao longo do século XIX, primeiro, porque era um tédio só, no sentido banal do termo, e segundo, porque frustradas elas esperavam ou a revolução ou o fim do mundo. Era isso. Todas as flores, você pode ler, pelo menos assim que eu leio, eu gosto de ler nessa chave, pode estar equivocado. As flores do mal do Baudelaire, tem outras coisas, tem em 1948, tem o massacre da classe operária em junho de 1948, tem o ressentimento, tem tudo que você possa imaginar. Mas por isso que nas flores do mal o tédio aparece praticamente em quase todos os poemas, ou terminamos com o tédio ou então o fim do mundo, desde que haja coisa nova. É essa ideia. De modo que, agora, na interpretação liberal do Jôs Steiner, é que esse fim do mundo veio. Esse fim do mundo veio e não foi apenas na celebração da eclosão da guerra em agosto. Ele veio depois com o fascismo, com o lago, com a Hiroshima, com o campo de concentração. Era com isso que sonhava o tédio no século XIX, segundo o Jôs Steiner. O Benjamim, vai mais adiante, o Benjamim diz as duas coisas, com a revolução, com a redenção, ou, se a redenção não acontecer, socialismo ou barbárie. Se a redenção não vier, o tédio é o sinal da virada de que vem coisa pior. Por isso que nós somos, de certa maneira, irmãos do Benjamim. Por isso que é importante, aí sim, aí é o que nós podemos aprender, devemos aprender ou queremos aprender com o Benjamim, como organizar essa metafísica da espera em termos políticos ou como um sistema de sinalização, de perceber os sinais da virada e quais os sintomas que nós temos que estudar. Um deles é óbvio, resta saber que formas ele assumiu depois do tempo do Benjamim e quando começou o tempo do fim, o pós-guerra, depois de 1945. Um deles, um deles é óbvio, é o tédio. Eu já tenho algumas coisas a dizer a respeito disso com a colaboração de alguns amigos, jovens amigos. Em 1945, aconteceu um fenômeno dos mais exóticos, estranhos, e o único que eu acho que pôs a mão na ferida e acertou parcialmente, mas desenvolveu de maneira, eu acho, infeliz, mas acertou em cheio. Sobre 1945, foi o Gumbrecht, a ideia de latência. Alguma coisa em 1945 ficou latente. depois de tudo que aconteceu entre 1939 e 1945, todo mundo deveria esperar algo similar ao pós-guerra, ao imediato pós-guerra 14 e 18 na Europa, sobretudo na Europa. Depois daquela coisa assombrosa, que foram 20 milhões de mortos e destruição total, de massacre, de uma guerra imperialista, um negócio monstruoso. E toda a arte, toda a literatura, todo o imaginário, tudo que veio depois da guerra foi o imaginário propriamente que o Benjamim conheceu e teorizou estritamente apocalíptico, porque presenciaram o apocalipse. Aquele massacre generalizado de 14, 18, era o apocalipse, era o fim. A guerra de trincheiras, tudo o que aconteceu, mais adiante, ainda a gripe espanhola, e depois, em 1929, a grande crise de 1929, depois a inflação e o desemprego e depois o nazismo, tudo encadeado, só podia ser o apocalipse e era o pós-guerra. Esse era o pós-guerra. Ora, N multiplicado por N foi de 39 a 45. 39 a 45, com bomba atômica e tudo, destruição das cidades alemãs, destruição de 90% das cidades do Japão. Tanto é que o Kurt Lemaire disse que se nós perdêssemos a guerra, nós seríamos considerados criminosos de guerra. Depois de tudo isso, o Gumbrich foi o primeiro a notar, na semana seguinte, a Life, a revista Life, nos Estados Unidos, publica um número com publicidade de automóvel, férias, férias no Chile, nas ilhas de Páscoa, cosméticos, reportagens amenas sobre eletrodomésticos, sobre novelas na televisão, seriados na televisão e assim por diante. Quando ele viu aquilo, ele falou, bom, houve, eu não vou chamar de recalque, seria muito banal, mas alguma coisa ficou latente, ficou latente em 45. É um pós-guerra, um imediato pós-guerra absolutamente impensável. Sobretudo impensável, agora eu acrescento, porque depois de 45, com o nazismo, o nazifascismo, como diziam meus tios, alguns dos tios que participaram da guerra. Como o nazifascismo foi militarmente derrotado, o sentimento de esperança e de renovação que se abateu, que se espraiou pelo mundo, foi incomensurável. Mas foram as famosas great expectations de toda a saída de guerra. Derrotamos o nazismo e, portanto, tudo é possível no sentido positivo do termo. Esquecemos, aqueles forfé de l'histoire como campo de concentração, genocídio, Hiroshima, o stalinismo, mas são acidentes da história. A gente vira a página em uma era de prosperidade, felicidade, igualdade, os quatro pontos, os quatro pontos rusos e assim por diante, e cuidar tudo. Nós custamos a imaginar que uma semana depois era tal entusiasmo, tal entusiasmo, com essas expectativas de um mundo completamente renovado e que quase teria chegado à revolução, à resistência e revolução na França, resistência e revolução na Itália, resistência e revolução depois em Iugoslávia e por aí afora, que ficou, isso foi, digamos, o resto foi abafado. E como é que o resto foi abafado? Uma outra hipótese que foi aventada por um jovem filósofo paulista chamado Felipe Catalani. No e-mail, no e-mail ele disse Ah, não é por acaso que todo o capítulo, todo o capítulo, só que ele não provou, ele sugeriu que é isso, tem que ir lá, tem que ir lá provar. Todo o capítulo sobre a indústria cultural, na dialética da ilustração do Adorno e do Horkheimer, é dedicado justamente à maneira pela qual você domestica, você disciplina ou você estirpa através do entretenimento, através da indústria, do entretenimento fabricado, o quê? A erva daninha, mesmo que nenhum programador, nenhum industrial da cultura americana onde isso prosperava, tivesse a menor ideia sobre isso. É necessário fazer com que a população não se entedie. Eles não sabiam que ao ter esse programa é necessário que eles não se entediem para que não aconteça o que aconteceu em 1418, não aconteça a explosão que foi preparada em 100, em pelo menos quase os 100 anos de tédio na Europa. Essa eu estou interpretando a dica que me deu o Felipe Catalano. Agora ele é obrigado a estudar e demonstrar isso preto no branco porque não sou eu que vou fazer, não tenho mais idade. E um outro autor que não estava pensando nisso, mas também ficou em poucas linhas, que é o Marildo Menegates, que escreveu o livro Depois do Fim do Mundo. Há uma página em que ele diz o seguinte, a indústria cultural na sua monotonia infernal, o seu eterno retorno de monotonia do mesmo, reproduzindo o mesmo, ela cumpriu o programa do Baudelaire, que está lá na abertura das Flores do Mal, esse tédio atroz, a morna incuriosidade que assumiu proporções de imortalidade. Diz ele, a indústria cultural é isso. Duas teses antagônicas, os dois são amigos, os dois são adeptos da teoria da crítica do valor de associação. Espero que eles se entendam e cheguem a uma conclusão e façam participar dessa conclusão demonstrado, preto no branco, em páginas impressas ou não, para eu poder me orientar. Eles se levantaram, eles levantaram a lebre. Então eu vou acrescentar de moto próprio uma outra lebrezinha, não é de moto próprio, mas baseada num autor, um historiador francês muito bom, chamado Jacques Legoff. Tem um livro sobre 18, sobre 68, mais de 68 francês. E diz por que que é uma herança impossível. Tem várias razões, nem todas eu concordo, mas enfim, é muito bom. E ele diz o seguinte, o que que está na origem da eclosão de maio? Que é inexplicável. Inexplicável. Por quê? Inexplicável porque era uma sociedade industrial avançada, com pleno emprego, proteção social, um dos mais avançados estados social, welfare states da Europa e do mundo, juntamente com o inglês, pleno emprego, salários razoáveis, a guerra da Argélia, felizmente, felizmente, entre aspas, obviamente, a guerra da Argélia, que depois vai explodir com todas as histórias de tortura e assim por diante, a guerra da Argélia estava encerrada e o De Gaulle bocejava como Napoleão, como se fosse um... Ele se achava, no mínimo, Napoleão. Ele diz, teria dito, e ele registra lá, teria dito a um secretário de Estado bocejando, uf, que chatice ser presidente da França nesse momento, não há nada para fazer, tudo resolvido, não há nenhuma crise, o que que eu faço aqui? Bora, vou voltar lá para o... desde a igreja, não me lembro mais o nome da cidadezinha, porque eu não tenho mas não estou me entediando, vou embora. Como se fosse o Napoleão ainda reinando sem ser Napoleão, sem o Napoleão estar... digamos assim, o sistema está vigente. Bom, isso é piada. Mas ele cita o Legoff, ele diz o seguinte, então, qual foi o ponto de partida? O ponto de partida nessa explosão inexplicável no meio da bem-aventurança? Ele cita lá um trechinho, ele, é claro, ele segue a pista dos situacionistas, ele não é bobo, dos situacionistas, por mais malucos e alcoólatras que fossem, talvez por serem alcoólatras e malucos, perceberam tudo direitinho e disse, isso aqui vai explodir, não dá mais, porque pior do que não morrer de fome, porque temos emprego, é morrer de tédio. Não se poderia ser mais um autor do século XIX ao escrever essa frase como Raul de Weinegen, que escreveu isso. E várias outras frases adjacentes que estão lá em todas as publicações da Internacional Situacionista, dizendo que não dá mais para fazer isso, isso não vai aguentar, o sistema não vai aguentar, porque ele está baseado em areias movediças, e essas areias movediças chamam-se tédio. As pessoas estão, para não morrer de tédio, elas vão montar esse mundo abaixo. Não deu outra. Não deu outra. E o Legoff explora esse filão. Explora esse filão, cita vários sociólogos, esqueceu de citar um filme que mais adiante eu vou mencionar, cita vários sociólogos que estavam mapeando, mapeando a ideia de felicidade, a coexistência, de sentir-se feliz e sentir-se entediado na França. Isso aparece num filminho genial, que foi editado, está no Brasil, pelo Instituto Moreira Salles, de Guse Passage, continuamos dentro do sistema Piauí, nos fornece cultura, pão e rosas, chamada Crônica de um Verão, dirigido pelo Edgar Morin e pelo Jean Roux, que é de 1962 e 1963. E fazem a pergunta, se não é verdade, você é feliz? Saem com um gravador nas ruas de Paris e perguntam, a senhora se considera feliz? O senhor é feliz? E assim por diante. Escolhem vários personagens, e fazem as entrevistas e percebem que as pessoas se dizem não de todo infelizes, mas estão absolutamente entediadas. É uma liga explosiva que foi detectada nessa crônica de um verão, entre outras coisas, entre mil indícios, muitos sinais que começaram a ser lidos pelos situacionistas. E o Legoff diz, há um grande sinal, um grande sinal de que a coisa vai explodir. Não é mais possível, ninguém está conseguindo morrer de tédio, e a ambivalência dos dois... São os filmes do Godard, diante do Godard se tornar maoísta. Aliás, que os meus amigos que assistiram esse vídeo vão ser cancelados, porque eu gosto do Godard da fase preto e branco. O Godard maoísta, eu não gosto. Tanto é que em uma das assembleias na Sorbonne, que ele tomava a palavra e dizia namporto qual, dizia qualquer coisa, desde que tivesse um cheiro maoísta, ele lia o escrito nas paredes, Jean-Luc Godard, o mais chato dos suíços maoístas, sendo que era suíço, mas era o único suíço maoísta. Bom, não gostou nada da piada, mas enfim. No filme do Godard, nos últimos filmes geniais do Godard, eu vou até a chinesa, a chinesa eu acho, só que eu leio a chinesa como paródia, tem gente que lê a série, como ilustração do maoísmo do alto século, eu acho que não, eu acho que é paródia mesmo. Bom, depois ele virou o fio, resolveu ser o mais chato dos maoístas, replicando é maoístas suíces. Bom, num filme do Godard, que é justamente achar colorido, é o Pierrot Le Fou, em um determinado momento, a Ana Karina está, estão numa praia paradisíaca e ela com um galho passeando pela praia, e diz, não sei o que fazer, o que que eu faço? Não sei o que fazer, dando bastonadas na água, o que que eu faço da vida? Não sei o que fazer. E o singulado falou, em últimas palavras, eu me entedio, estou por aqui, não sei o que fazer. Diz o Legó, aí estava a cifra do Grande Levante, a cifra do Grande Levante de 68, as pessoas estavam se entediando, tal como aconteceu, tal como aconteceu, a fusão, só que acontece a fusão entre tédio, revolução e grande liberação. E aconteceu nas jornadas de, nas jornadas do junho francês, as verdadeiras jornadas de junho, de maio, de maio de 68, de modo que o fio condutor para ser, para aquilo ser interpretado, era primeiro a latência descoberta pelo Gunbrecht. Então, havia uma latência, essa latência havia sido escamoteada, e essa latência poderia, portanto, se manifestar, não se trata apenas do recalque freudiano poderia se manifestar a qualquer momento. E, nesse momento, ela eclodiu. Essa latência é como se o pós-guerra tivesse começado, o pós-guerra de 45 tivesse começado depois da França pacificada, da França pacificada e descobrindo, vai descobrir depois no fim das 30 gloriosas que ela não estava nem pacificada, nem era uma sociedade afluente, que havia pobreza, luta de classe, assim por diante. Ela vai descobrir que aquilo foi um grande mito e o tédio foi o fio condutor. Eu vou encerrar aqui, teria mais mil coisas para contar, que seria o seguinte, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Bom, esse era o ponto. Agora, quero dizer o seguinte, há um rapaz, eu já o citei, eu já o citei na emissão anterior, não é emissão, na live, os franceses que falam emissão, na live anterior, já citei sem nomeá-lo, mas vou nomeá-lo porque eu a admiro muito. Eu sei que as pessoas não vão gostar que eu o nomeie porque, enfim, não faço parte do circuito Elizabeth Arden, que chama-se Marcelo Coelho, que além de ser um bom colunista, um bom jornalista, é um grande escritor, um grande escritor, um fono imaginoso, mas que tem uma aptidão brasileira, que eu vou analisar nisso noutra live, para os historiadores, uma aptidão bem brasileira de, digamos assim, jogar criolina no chantilly das expectativas nacionais, ou das expectativas em geral. Foi ele que eu mencionei que, ao resenhar a primeira edição brasileira do princípio esperança do Ernst Bloch, quando o Ernst Bloch teoriza a necessidade de voltar a aprender a esperar e dá como exemplo a campainha na infância do Bloch, no fim do século XIX, a campainha da porta do jardim ou a campainha do telefone, todas as crianças alvoroçadas acorriam porque esperavam alguma coisa, alguma coisa que vinha ao encontro delas e que, portanto, a espera não é um afeto passivo, a expectação é ativa, produtiva, ela produz uma ultrapassagem e isso para ver em que ponto havia o horizonte de expectativa estava aberto naquele momento quando o Bloch escreveu aquilo, essas primeiras linhas datam do início do início da fase mais da fase, digamos, áurea do, por ser que se pode falar assim, do terceiro Reich, naquele momento quando se tocava a campainha de casa do telefone era para esperar a Gestapo, ele se lembrou da infância, ele se lembrou da infância, o Marcelo Coelho ao resenhar, tudo bom, muito bonito, um livro muito inteligente, recomendo que se leiam, mas hoje não encontrará o seu público adequado do ponto de vista histórico e estrutural, por quê? Porque hoje em dia quando a gente ouve o telefone, na verdade nós ouvimos um interfone, é o porteiro chamando, dizendo que o entregador de pizza, o entregador da farmácia chegou, não há mais expectativas no mundo contemporâneo, claro que ele não diz isso, isso que ele está sugerindo, nós vivemos o tempo do fim, sou eu que estou acrescentando, de modo que quando ele, essas butadas, parece uma butada frívola, eu levo muito a sério, porque a especialidade dele é justamente fechar janelas de expectativas quando elas parecem se abrir, então eu quero estar dizendo, olha, não se entusiasme muito com o Bloch, porque é muito, está muito datado, viu? ao resenhar, e resenhou muito bem, é muito inteligente, ao resenhar o filme do Jean Rouch e do Edgar Morin, Crônica de um Verão, ele diz tudo isso que eu disse, seria um dos fatores de ignição do tédio que estaria na origem da grande eclosão de maio de 68, ao resenhar o filme, resenhar muito bem, dizer de fato aquilo é uma prefiguração de maio, aliás, naquele filme aparece, aparece, não é o Con Bendite, é o outro lá, o amigo, o amigo da Revolução Cubana que foi preso na Bolívia, daqui a pouco eu me lembro, a Utilia me lembrou, a Utilia me lembrou, o Regis de Bré, aparece o Jovis de Bré como um estudante de graduação, e não pedante ainda, ainda está mais ou menos pedante, todos estudantes franceses, enfim, e no determinado momento ele resenha muito bem, inclusive notando isso, e diz, olha, esse filme prefigura mais de 68, óbvio, é óbvio, ele vê o filme e todas as pessoas se sentem brutalizadas e brutalmente, à beira da depressão, entediadas, ele fala isso, eu estou usando o artigo dele que é muito bom, aí vem, aí vem a grande especialidade brasileira, nós temos que descobrir porquê, quando essa especialidade, ele é um expert nisso, quando é que ela se formou, quando é que ela começou, que estilo ela tem, que caminhos ela vai, e quando é que ela se manifesta, ele diz o seguinte, muito bem observado, vai na direção, tanto ou do Marildo, ou sobretudo do Felipe Catalani, que eu citei há pouco, ele diz o seguinte, se naquele momento, a França já tivesse se industrializado, já tivesse generalizado, o uso da televisão, e portanto o tédio estivesse disciplinado, abafado, amordaçado, eliminado, extirpado, controlado, pela televisão, maio não teria acontecido, aliás, um outro grande brasileiro, depois tornou-se presidente da República, estava em Nanterra naquele momento, e olhando pelas vidros, pelas janelas, o departamento de sociologia em Nanterra, olhando aquela agitação no pátio, é claro que ele não sabia que aquilo daria, depois no grande movimento de 68, mas olhando aquilo depois, e a maré de 68 começando a se avolumar ali, olhando por ali, o futuro, como é intitulado no editorial do Estadão, o futuro farol da sabedoria, que era um sociólogo que se tornou presidente da República, entre um bocejo e outro, olhando para aquilo, ele disse que isso não vai dar em nada, de fato não deu em nada, não aconteceu nada, não houve nenhum governo, nenhum programa de transição, nenhum sistema de, enfim, não antecipou a chegada ao poder do Mitterrand, enfim, não houve aliança partida, enfim, não deu em nada, isso não vai dar em nada, isso é uma grande especialidade brasileira que nós temos que começar a estudar mais adiante, isso não vai dar, isso não deu em nada, isso depois repetiu-se, repetiu-se aí com a colaboração da esquerda, em junho de 2013, quantos sábios, quantos faróis da sabedoria de esquerda e direita, olhando pela janela, vendo o programa de televisão, disse, ah, isso não vai dar em nada, aliás, vai dar coisa pior, despertou a direita, até então a direita não existia, a extrema direita não existia, ela foi despertada, não se sabe de que catacumba em Marte, por junho de 2013, que não deu em nada, não deu em nada, não tinha nenhum programa, nenhuma política pública viável para ser implementada, assim por diante, salvo tarifa zero, que o próprio IPEA disse que era viável e rentável e pró-sistêmica, mas isso não veio ao contrário, sempre tem um farol da sabedoria dizendo que isso não vai dar em nada. Ora, de modo que, e até alguém, até um leitor do livro do Legoff, disse, não, na origem de maio, de junho de 2013, no Brasil, está o tédio, aí ele aplicou chapadamente o raciocínio do Legoff, explicando mais de 68, mas aí eu não posso, aí as regras, as regras da profissão impedem de qualquer referência mais explícita, mas a ideia, pensando bem, a ideia não é má, a ideia não é má, só que é uma transposição direta, se houvesse mediações, porque a pessoa que fez isso é muito inteligente, pode ser que nós tenhamos uma pista para, se alguém for descobrir, fazer um documentário perguntando se existe isso, se você é feliz, assim por diante, em pleno auge do lulismo, então descobri que as pessoas não eram assim tão felizes, se sentiam massacradas, à beira da depressão estavam se entediando e houve uma explosão em junho de 2013, por que então, eu não posso dizer, então retiro tudo o que disse, a observação foi inteligente, o decalque foi oportuno, do Legoff, e de fato alguma coisa a ver com o tédio estava lá em junho. Bom, aí eu fecho, fecho esse parênteses, eu teria que, enfim, fazer a segunda, para começar a segunda parte da exposição, que afinal se trata de Benjamim, que ficou lá para trás. O próprio Benjamim voltará, voltará à Berlinda nessas décadas do pós, não só no pós-guerra, não, no pós-guerra ele foi esquecido, porque todas as calamidades, nessa latência, todas as calamidades da guerra foram, ficaram latentes, ficaram latentes, exatamente. O holocausto só virou um trauma popular, digamos, um trauma generalizado, um trauma socialmente conhecido, indicado como tal, a partir de uma série de televisão, em 1978. Até então, as 30 gloriosas abafaram o horror que havia tornado possível aquelas 30 gloriosas. Se não fosse o horror da guerra, não teria Estado Social, não teria o Sistema Nacional de Saúde inglês, e assim por diante. o custo foi aquele descarrilamento da história monstruoso. Mas, enfim, nesse momento, nesse momento, portanto, em que essa gênese apocalíptica do tempo moderno que foi abafado, que tornou-se latente em 1945, some, desaparece, desaparece, e com ele desaparece igualmente Benjamin. Benjamin desaparece, nesse interregno. Benjamin passa a ser apenas uma curiosidade filológica, nem de alemães. Os frankfurtianos começam a ser relidos e relidos de maneira crítica e inteligente. Eles já estavam lá instalados, na escola de Frankfurt. Em 68, que aliás começou em 67, na Alemanha, com os amigos, com os discípulos, com os amigos e estudantes deles, amigos do Rudi Dutt, por exemplo. Começou a aparecer uma esquerda, um marxismo anticapitalista, que é uma novidade. O marxismo, em geral, é pró. O capitalista está achando que é uma etapa a ser vencida. Estou simplificando, mas basicamente o marxismo convencional é isso. Ele crê que a história está a nosso favor. No momento que você crê que a história está a nosso favor, Benjamin se remove, se revira no túmulo, porque a história é sempre a história dos vencedores. Você não diz, quando um social-democrata, um socialista alemão, esquece, calma, pessoal, a história está a nosso favor. O leão é manso. Ele falou, perdemos, perdemos, vai acabar. E deu no que deu. Bom, nesse momento, desaparece, mas ele vai reaparecer nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, que graças, graças, graças a essa sociologização, essa rotinização e essa incorporação do Holocausto como um fenômeno de massa, passa a haver uma indústria cultural baseada no local, se eu não estou minimizando, por favor, estou minimizando. Esse fenômeno que eu vou agora mencionar já havia começado em Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg, que é o acesso de contas, o que significa reelaborar o passado. Há vários significados nisso, mas eu só vou nomear um disparate. Eu só vou nomear um disparate e depois, não sei se terei tempo de desenvolver, eu também não quero me alongar demais. Esse disparate é o seguinte, Benjamin começa a renascer e renascer como um filósofo incômodo, herético, virulento, heterodoxo, mas mesmo assim ele aparece, ele reaparece, refaz superfície, como se diz cometendo um galicismo, como um filósofo do quê? Das políticas de reparação. Das políticas de reparação que vão bater no Brasil, que vão bater no Brasil com todo o pós-Guerra Fria, que é justamente a era em que a era, digamos assim, liberal, mundial, com mercados livres, liberalismo parlamentar, representativo e, sobretudo, império dos direitos humanos e, portanto, reparação, a começar pelas ditaduras do Cone Sul e, na esteira, as reparações do Holocausto e, mais adiante, no fim da Guerra Fria, também começa uma política de dever de memória nos antigos países comunistas. então alastra-se alguma coisa como patrimônio, a memória ou memorial. Os memoriais começam nessa época, nos anos 80. Portanto, uma espécie de ressurreição do passado a qual nós devemos algo. E o que nós devemos algo? Uma reparação. Então, veja só, o único autor que trata disso é um jurista francês chamado Garrapon, que tem vários livros a respeito, que nota esse paradoxo. Pela primeira vez, a história deixou de ser aquela velhinha benigna que se encarrega mal ou bem com prejuízos colaterais, com danos colaterais e empurrar as coisas para a frente em nome do progresso. Portanto, é uma espécie de escada que você vai subindo na direção do infinito, tal qual o tempinho homogêneo, vazio do Benjamin e por aí vai da social-democracia. Pela primeira vez, a história passa a ser uma fonte de danos perpétuos, como Benjamin havia dito. a história é uma catástrofe. Só que isso é visto pelos integrados, não pelos apocalípticos. Isso é uma iniciativa dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. A política de direitos humanos não é uma política comunista, é uma política liberal. Tudo a favor, não sou contra. Os primeiros começaram por mil razões. Então, aparece uma política de reparação e nessa política de reparação você acerta contas com o passado, compreendendo a história como sendo aquele processo que gera barbaridades no passado e, portanto, nós temos que acertar contas com essas barbaridades. Nada contra. Pelo contrário, é necessário corrigir essas barbaridades e fazer com que os herdeiros das vítimas, através dos testemunhos e assim por diante, sejam reparados, possam voltar a viver. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Mas só que a história mudou de sentido. A história mudou de sentido, isto é. E isso foi uma iniciativa dos integrados, não dos apocalípticos, somos nós. Os apocalípticos, quando entram no pedaço, entram com a sua contribuição. que é a seguinte, agora que nós vivemos, isso está dito implicitamente, no tempo do fim, que não é expectativa de mais nada, palpável, a não ser melhorar as coisas, tornar a vida menos infeliz, nós devemos voltar as nossas energias, energias emancipatórias, energias da esquerda, energias humanitárias, para o passado. E, portanto, reparar tudo aquilo de ruim que essa história maldita catastrófica aprontou. Então, nós também podemos entrar nesse jogo como os teóricos de uma política de reparação que nós faremos se estivermos no poder. E todos os regimes ditos progressistas pelo mundo implantaram, docemente pressionados pelos regimes internacionais ligados à ONU, uma política de direitos humanos. O Estado implantou políticas públicas de direitos humanos sendo o Estado o principal violador de direitos humanos. Mas isso não vem ao caso. A esquerda embarcou nisso. Embarcou nisso e para dar a sua contribuição filosófica, teórica, sofisticada, usou o Benjamim. Usou o Benjamim. O anjo da história é justamente esse anjo humanitário que, na impossibilidade de ressuscitar os mortos, como está dito na tese do Benjamim, ele vai juntar os cacos. Vai juntar os cacos. Eu não estou brincando. Isso é título de um, aliás, um excelente livro muito bom de um americano chamado John Torpey. Esse americano publicou, acho que é no início dos anos 2000, mas é um resumo de todos os anos 90, 80, de toda a política de reparações que, naquele momento, com todas as comissões da verdade se alastrando pelo mundo depois do fim do apartado, o apartado, a comissão exemplar da verdade que se instala na África do Sul mais adiante, 10 anos depois, ou 15 anos depois no Brasil, mesmo que seja uma caricatura, mas, no caso, foi uma iniciativa importante. Ele escreve um livro sobre isso, sobre as políticas de reparações e que título ele dá ao livro. Deixa eu ver se eu me lembro do título em inglês que fica mais sofisticado, mais galante, digamos assim. Deve ser Making Wall What Has Been Smashing. Tornar novamente, juntos, rejuntar novamente aquilo que foi despedaçado. Onde é que está isso? Na tese do Benjamim e do Ângel Os Novos. O Ângel Os Novos, ele quer, ao mesmo tempo, ressuscitar os mortos. Não podemos mais ressuscitar os mortos. Na Revolução, talvez, pudesse fazer esse milagre benjaminiano. Ele quer ressuscitar os mortos, acordá-los, despertá-los, redimí-los, e, ao mesmo tempo, está em, literalmente, o que o Benjamim disse, rejuntar tudo aquilo que foi esmigalhado, despedaçado, destroçado por essa marcha catastrófica que nós chamamos progresso. Ora, John Torpey disse o seguinte, no momento em que a esquerda renunciou de caso pensado e bem pensado às suas aspirações para o futuro, ela volta-se para o passado e concentra todas as suas aspirações que um dia foram revolucionárias no acerto de contas com esse passado. E sendo que essas reparações, não obstante, podem até ser pecuniárias. Então, se anula a história, a reparação pecuniária e, ao mesmo tempo, você é consagrado pelo Benjamim. O Benjamim, é claro que ele não entenderia isso, é um outro tempo, não é o tempo dele, mas ele diria assim, bom, no meu raciocínio, pelo menos, meus senhores, falta uma perna. Quando eu digo que a esperança está no passado, eu digo porque alguma coisa está acontecendo no presente, não no futuro, que faz com que essa esperança no passado seja ressuscitada e forme uma constelação, que é uma constelação apocalíptico-revolucionária. Se não há essa constelação, a minha esperança no passado é apenas um ajuste de contas necessário para aliviar o sofrimento dos herdeiros desses que foram massacrados e esses cacos são rejuntados, de preferência em dólar ou em marco alemão ou assim por diante, porque as reparações também são pecuniárias e a história desaparece. É como se o tempo homogêneo do Benjamin fosse finalmente eliminado como o Benjamin queria, só que ele é pensado como uma espécie de eterno presente. Quando eu começo a falar em recuperações, o presente é que está reparando o passado que é meu presente. Portanto, os crimes que violam os direitos humanos, os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Lembra do ponto de vista do jurídico? Como é que uma tese progressista vira no seu contrário? Então, é claro que eu vou processar, a França processou criminosos de guerra, nazistas, franceses, colaboracionistas, como o Papon, o Tivier, que já tinham mais de 90 anos e mesmo assim foram processados porque esse crime é imprescritível, porque nós somos um crime que não acaba nunca. Por que não acaba nunca? Porque nós somos contemporâneos dele, está sempre praticado. Portanto, o passado e o presente estão igualados. Estão igualados. a velha ideia de que existem dimensões no tempo, ela simplesmente desapareceu, uma espécie de presente e contínuo, que tem o seu complemento e o seu complemento é a precaução, o princípio da precaução ou o princípio da responsabilidade, da responsabilização do Hans Jonas, que foi contemporâneo, foi aluno do Heidegger junto com o Gunther, só que um foi para o lado ou foi para o outro. Não que o livro do Hans Jonas seja junto, pelo contrário, pelo contrário. Mas você vê que é um presentismo que se responsabiliza pela reparação do passado e para amenizar o desastre futuro que se encaminha nessa nossa direção. Só que isso já não é mais... Aí sim nós podemos julgar, avaliar, pensar, meditar, mas isso já não é mais Benjamin, por isso que ele não é mais nosso contemporâneo. Daí fica mais complicado ainda responder a pergunta o que nós podemos aprender com ele no que diz respeito a aprender a esperar quando o tempo já é um tempo do fim. O tempo do fim é esse que eu acabei de distinguir, que o presente pode ao mesmo tempo reparar o passado e preparar, por exemplo, a amenização, a mitigação do desastre futuro a caminho, que é, a meu ver, a receita para o mais absoluto conformismo. Isso não tem nada a ver com a expectativa, o horizonte de expectativa, tempos apocalípticos ou homenagem a Benjamin. É necessário, diz o Antônio Cândido, que o conservador seja um pouquinho revolucionário e que o revolucionário seja um pouquinho liberal para que o meio termo possa prevalecer. Isso é Antônio Cândido apenas um hors d'oeuvre para encerrar a função, porque o Antônio Cândido concentrava em si aquilo que o Wallenstein separou do início da modernidade com as três grandes ideologias do nosso tempo de legitimação do capitalismo histórico. O liberalismo, o reformismo liberal, que é a mudança permanente para melhor, dentro da ordem, obviamente, como de complementaria Florestan. O conservadorismo, que são os nostálgicos do antigo regime, que exacerbados podem dar no fascismo, e os socialistas. Os socialistas que levaram o liberalismo, descartaram, descartaram o conservadorismo e levaram o liberalismo ao seu máximo, de tal maneira que ele se torne verdade. Porque nessa concepção clássica, o socialismo é a verdade do liberalismo. O liberalismo não tem nada a ver com o capitalismo. O socialismo apenas cumpre aquilo que o liberalismo diz que vai fazer e não faz. Essa é a posição clássica do Wallenstein e, em certo sentido, é a posição clássica do Marx, que o Antônio Cândido adotava mesmo quando ele dizia que era um marxista vulgar. Ele dizia o seguinte, não existe liberalismo, não existe capitalismo com face humana. O capitalismo, por definição, ele é bárbaro. Esse entregue a si mesmo, ele não é nem liberal, nem socialista, nem fascista. Ele restaura a escravidão, por exemplo, porque ele interessa restaurar a escravidão por razões estritamente econômicas. Portanto, ele é bárbaro por definição. E tudo isso que existe são freios institucionais que nós podemos calibrar. Ele, que era um moderado, calibrava usando os três elementos e conclua. Eu, por exemplo, sou os três. Eu sou conservador nos costumes, liberal de atitude e socialista por convicção. Com isso, é a sobremesa da nossa função. Está encerrado. Eu acho que ele diz, não estou dizendo nada de novidade, eu acho que ele diz isso em alguma entrevista. Não é novidade. Bom, é claro que eu deveria ser menos injusto com essa fusão entre o pobre do Benjamim e todos os benjaminianos de boa fé se empenharam, eu mesmo, dei a minha contribuição modesta num livrinho sobre o que resta da ditadura, que é justamente sobre políticas de transição, dever de memória, o que significa a ressurreição da memória, as restaurações, o que a Otília estudou na arquitetura e no urbanismo o que são essas reformas modestas, o que a revalorização do patrimônio tem que ver com essa anulação da história e com essa queda brutal na voltagem das expectativas. E nós usamos apenas um benjamin de muletas para confortar apenas o lado que é o lado apocalíptico que se converteu a, digamos, aos normais, digamos assim, aos integrados, eu diria. como diria o Humberto Eco. Bom, e agora estamos todos, a pandemia nos reuniu todos no mesmo barco, que apocalípticos e integrados estão juntos. Menos, menos um que eu não vou dizer, menos um ou uns que eu não vou dizer, que estão acelerando, acelerando a chegada de um novo apocalícito, mas isso é uma conversa para outra circunstância. Eu tenho a impressão que a minha voz ela está sumindo, por isso não adianta nem prolongar mais, porque nem sei se as pessoas vão poder ouvir. Não perde a grande coisa, mas eu acho que ela já está indo embora. bom, acho que ficamos por aqui. O Coloquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com apoio do Nesef, UFPR, o Nesef, Gephilo e o GS, e o SPVC. tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto